Bom dia a todas e a todos, declaro aberta a presente reunião e informo ao senhor parlamentar que a reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet e do site Câmara, informo que as imagens e áudios estarão disponíveis para ser baixadas na parte dessa comissão logo após o encerramento dos trabalhos e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens e agências da Câmara, na parte da Câmara. Informo que as filmagens da TV Câmara poderão se ensinar junto à Secretaria da Comissão. Essa reunião, agora nós temos uma pauta de reunião ordinária para deliberar, que são requerimentos. Requerimento que requer audiência pública no dia 1342 do deputado Walter Feldman, Ah, desculpe, fui chamar assim. Os corteiros têm distribuído as cotas das atas da 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª e 19ª e 20ª reuniões. Solicito que se faça a leitura da ata. O deputado... O deputado... O deputado Teronco está dispensa. Não havendo em discussão, não havendo quem quer discutindo, coloque em votação. O deputado Discapulado permanece a questão aprovada. requerimentos requerimento no 3423 do Sr. Walter Feldman que requer a realização de audiência pública sobre a inclusão do kit contendo insulina injetável por caneta descartável na lista das relações nacionales medicamentos essenciais requerimento no 3413 de mesmo teor só que agora convidando o ministro da saúde requerimento no 344 da Sra. Lilian Sark que requer ser realizada audiência pública na Comissão de Segurança Social e Família para discutir o sistema de adoção no Brasil item 4 requerimento no 347 da Sra. Benedita Sark que requer a realização de audiência pública para discutir no âmbito desta comissão a saúde do trabalhador rodoviário com foco no retorno da aposentadoria aos 25 anos item 5 requerimento no 348 da Sra. Benedita Sark que requer que seja realizada no Rio de Janeiro audiência pública sobre a inclusão especial destinada nas áreas de obstáculo a situação e que se encontram as políticas de governo nacional a doenças determinadas pela pobreza item 6 requerimento da Sra. Rosinha da Defal que requer a realização de audiência pública para discutir no âmbito de vulnerabilidade das mulheres com deficiência 7 requerimento no 3 do 2 da Sra. Rosinha da Defal que requer a realização de audiência pública com a presença da Sra. Ministra dos Direitos Humanos do Sr. Ministro das Comunicações e do Sr. Ministro da Educação para discutir o direito da comunicação e a informação e o universo da saúde e cegueira bem como as soluções em acessibilidade requerimento no número 8 do Sr. Francisco e requer o retorno da audiência pública com os convidados que indica para discutir a negativa da Agência Nacional e do Registro da Lei 9 do Mida utilizada no tratamento de pacientes com mieloma múltiplo item 9 requerimento número 355 do Sr. Walter Ferro e Dr. Rosinha que requer que seja convidado o Sr. Michel Olic que é o maior especialista mundial em vitamina D e autor do livro Vitamina D como um tratamento tão simples pode revertir doenças tão importantes e do Dr. Cícero Galil Coimba professor do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo em maior autoridade da agência dos benefícios da vitamina D para que a audiência pública na Comissão de Direito Social e Família se realizar no dia 20 de agosto possa debater o papel da vitamina D na saúde pública do Brasil item 10 Sr. João Ananis que é a realização de audiência pública e submissão da subcomissão especial destinada ao tratado fortalecendo a informação e prestação de contos sobre a saúde das mulheres e das crianças para que sejam conhecidas as medidas dos trabalhadores 11 número 3858 era colocar que requer a realização de audiência pública no âmbito dessa comissão para discutir a situação dos trabalhadores da rede SARA em hospital de reabitação da Unidade de Brasília item 12 requerimento no 359 da senhora Mara Gravilli que requer a realização do seminário para debater sobre o estudo do cérebro da neurociência bem como a divulgação de seus benefícios item 13 requerimento 360 sobre violência contra a mulher que requer a aprovação de oitivas e reuniões de trabalho da subcomissão especial com o objetivo de discutir o tema da violência contra a mulher na cidade que se fica item 14 requerimento no 361 item 3 do seu corpo que requer a realização de audiência na comissão de relações sociais e família para ouvir em audiência por Gavisa Ministério da Agricultura Associação Nacional de Transporte de Carga Associações ligadas ao setor de leite e representantes das marcas Leite Líder Leite Italac Leite Mamu Leite Lativida Leite Golac Alma e só Milk sobre a fraude da lei denunciada feita pelo Ministério Público item 15 requerimento do seu mandato que solicita requerimento no 362.13 solicita a audiência para definir a alta dos preços de medicamentos e a sua população com a situação item 16 requerimento 363 do seu mandato que solicita a realização de audiência pública para que seja feito conhecimento acerca dos programas de atenção à saúde para a população indígena e ainda sobre denúncias de hábios casos e omissão veiculados pela imprensa brasileira senhores deputados com exceção do item 5 item 6 porque é de minha autoria item 12 e 13 o 5 o 12 e o 13 não são audiências públicas solicito se podemos votar em bloco os de audiência pública nada se opondo senhor presidente não me oponho não me oponho subscrevo todos exceto aqueles que o senhor que o senhor escreveu da mesma forma da mesma forma subscrevo todos os requerimentos exceto os que o senhor citou então em votação item 1 item 2 item 3 item 4 6 item 7 item 8 item 10 item 11 item 14 item 15 item 16 em votação em discussão em votação os detalhes são favoráveis permanecem que eles estão aprovados há requerimento item 13 para colocar em votação agora que é o requerimento 360 da 13 subconsciência especial sobre violência contra a mulher que requer a aprovação de oitivas e reuniões de trabalho da subcomissão com o objetivo de discutir temas da violência contra a mulher na cidade que especifica eu subscrevo também deputada Rosinha então sendo subscrito pelo deputado Rosinha eu defoço o texto de Peronde em discussão não haverá o que eu quero discutir nem votação o detalhe que eu quero permanecer em questão aprovado item 12 da pauta requerimento no 300 de 1ª da 13 da senhora Mara Gaville que é a realização de seminário para debater sobre o estudo do cérebro das neurociências bem como a divulgação dos seus benefícios gostaria de subscrever o senhor presidente subscrito pela deputada Rosinha da Defal e pelo deputado Tarciso Peroni então em discussão não haveria que eu quero discutir nem votação deputados deputados favoráveis aprovado o senhor presidente e o 10 o item só chegará só passou por cima não voltará não estou chegando é o próximo item 10 da pauta requerimento no 356 do senhor jornalista que é a realização de audiência pública subcomissão internacional destinada a tratar do fortalecimento da informação e realização de contas sobre a saúde das mulheres e das crianças para que sejam fornecidos subsídios aos trabalhos subscrevos subscrevo subscrito pelo deputado Tarciso Peroni e pela deputada Rosinha da Defal em discussão na venda que é discutido em votação deputado permanece comissão aprovado eu solicito como a mais um item 5 da pauta requerimento no 348 barra 3 da senhora Benedita da Silva que é quer que seja realizado no Rio de Janeiro audiência pública da subcomissão especial bem assinada analisada e deixar as situações que se encontram as políticas de governo relacionadas às doenças determinadas pela pobreza subscrevo seu presidente subscrevo pela deputada Rosinha da Defal e deputado Tarciso Peroni em discussão na venda que é inscrito em votação deputado deputado Tarciso Peroni aprovado eu ficou simplesmente o item 9 porque eu sou um dos autores convidaria o deputado Tarciso Peroni para assumir a presidência para votá-lo sim audiência pública para não ter origina já foi lido inclusive coloco o item 10 requerimento 356 barra 13 não não é o 10 é o 9 o requerimento 355 barra 13 de Feldman Rosinha ponho 1 a senhora ponho em discussão ponho em votação aprovado tudo acertado encerrada a presente reunião entramos nada mais havendo a tratar encerra a presente reunião convocando audiência pública para as 10 horas e 4 minutos neste plenário para discutir a implantação da rede de cuidados da pessoa com deficiência no âmbito do sistema único de saúde declaro aberta a presente reunião informe aos senhores parlamentares que a reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da câmara informe ainda que as imagens e áudio estarão disponíveis para serem baixadas na página da comissão logo após o encerramento de trabalho e que as fotos dos eventos serão disponibilizadas no banco de imagem da agência da câmara na página da câmara informo ainda que as filmagens da TV câmara poderão ser solicitadas junto à secretaria desta comissão informo também a todos os nossos convidados a todas as convidados que hoje segunda noite consecutiva que nós deputados e deputadas não não repousamos eu nas últimas 48 horas tive a oportunidade de dormir 5 horas e alguns minutos e acredito que os demais parlamentares também então o ânimo aqui talvez seja um pouco de cansaço e de ausência porque às vezes alguns estarão ausentes para repousar e outros o corpo estará presente mas não sei onde vai andar a mente pelo cansaço então eu peço desculpa não é pouco caso não é desfeita não é nada disso é simplesmente o cansaço mesmo essa reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento número 309 13 de autoria da deputada Rosinha da DFAO Eduardo Barbosa Carmen Zanotto Henrique Afonso Geraldo Rezende Eleus Spiva Benetito da Silva Rogério Carvalho e aprovado para as comissões para discutir a implantação da rede de cuidados da pessoa com deficiência no âmbito do sistema único de saúde E eu convido para compor a mesa o senhor Antônio José do Nascimento Ferreira Secretário Nacional da Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República do Nascimento Convido a senhora Marisa Fuiar da Silva Conselheira Nacional de Saúde Senhora Vera Lúcia Ferreira Mendes Coordenadora da Área Técnica da Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde Senhor Sérgio Francisco da Silva Vice-Presidente da União das Instituições de Autogestão em Saúde Comunico aos membros desta mesa nossos convidados que cada um terá o prazo de 15 minutos para fazer a sua exposição prorrogáveis a juízo dessa presidência não podendo ser aparteados os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazer estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 5 minutos tendo interpelado igual tempo para responder facultados a réplica a tréplica pelo mesmo prazo não sendo permitido ao orador interpelar a qualquer dos presentes o senhor Antônio José do Nascimento Ferreira tem uma reunião logo em seguida ele solicitou para ser o primeiro a falar e ao mesmo tempo ele já justifica que tem que sair para a reunião em seguida então com a palavra o senhor Antônio José do Nascimento Ferreira e como vai ter uma intérprete de Libras que ela tome posição aqui à frente aqui na mesa e antes até do Antônio José do Nascimento iniciar sua exposição eu convido a deputada Rosane Ferreira para assumir a presidência a Rosinha quer ser então deputada Rosinha por favor eu ela está ela está com metade aqui alguns de nós só está o corpo presente não só primeiro bom dia a todos é uma honra ser convidado por vossa excelência para compor a mesa mas eu tenho um compromisso que deve se iniciar daqui a pouquinho numa outra comissão se é que ela vai acontecer mas eu quero não quero quero ver se compartilhe os dois momentos muito obrigada eu vou passar a presidência a Rosinha do Adenfal e concedo a palavra ao Antônio José Nascimento Ferreira para sua exposição por 15 minutos bom dia a todos e a todas eu quero agradecer o convite encaminhado a nossa Secretaria Nacional Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência quero em nome da ministra Maria do Rosário a nossa ministra dos Direitos Humanos eu quero cumprimentar aqui a doutora Marisa Fúria que é a presidente da Associação Brasileira de Autismo a Abra eu quero cumprimentar o deputado Rosinha a deputada Rosinha da Defal cumprimentar a Vera Mendes do Ministério da Saúde enfim a todos aqui na mesa quero cumprimentar senhoras e senhores aqui do plenário senhoras e senhores parlamentares quero também parabenizar a Câmara dos Deputados pelo trabalho empreendido nas últimas horas aí conforme comentou aqui o deputado uma carga horária bastante extensa aí mas tomando providências importantes para o desenvolvimento do nosso país bom sobre a questão trazida a rede de cuidados atenção à saúde da pessoa com deficiência no âmbito do SUS eu queria como sempre faço destacar a importância desse tema nesta casa e parabenizar a deputada Rosinha da Defal que com sua atuação e a atuação dos demais deputados e deputadas com deficiência tem sempre trazido a essa casa que é o tema relativo às pessoas com deficiência pessoas dessas que hoje englobam uma quantidade de 45 milhões de brasileiros e brasileiras com algum tipo de deficiência então deputada Rosinha parabéns pela iniciativa parabéns aqui por essa comissão ter incorporado esse tema na pauta para que nós pudéssemos estar aqui discutindo hoje eu gostaria de dizer o seguinte e começar lembrando que em novembro de 2011 a presidenta Dilma lançou o plano Viver Sem Limites que é o plano nacional dos direitos das pessoas com deficiência constituído pela lei pelo decreto do executivo decreto de número 7612 de 17 de novembro de 2011 e o plano Viver Sem Limites ele é uma medida que vem aglutinar no âmbito governamental diversas ações compostas de 15 ministérios contidas em 15 ministérios que tem como prioridade garantir a autonomia garantir o protagonismo garantir os direitos da pessoa com deficiência de um modo geral o Brasil dando as respostas necessárias aos compromissos aos compromissos celebrados por este país quando ratificou a convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência que é sempre bom lembrar que esta casa legislativa juntamente com o senado garantiu que esta nossa convenção fizesse parte da emenda constitucional da nossa convenção fosse emenda constitucional fizesse parte da nossa constituição então então é importante sempre lembrar isso que foi um passo bastante importante e o plano Viver Sem Limite ele está ele está organizado em quatro eixos nós temos um eixo primeiro eixo acesso a educação inclusão social segundo eixo terceiro eixo saúde e o quarto eixo acessibilidade e senhora deputada Rosinha que preside aqui a mesa eu poderia dizer a senhora e aos demais aqui presentes que o plano Viver Sem Limite ele deixará muitos legados a esse país mas considero o maior legado do plano Viver Sem Limite sem sombra de dúvida a portaria 793 que institui no âmbito do SUS a rede de cuidados e atendimento a pessoa com deficiência rede esta tão importante em sua composição para que possa estar garantindo cuidados atenção a saúde a pessoa com deficiência em um país continental que as pessoas com deficiência terão o mesmo atendimento em todas as regiões em todas as cidades indistintamente de nosso país então é um marco a se comemorar as pessoas às vezes não tem a dimensão da importância que temos com esta portaria que é a constituição desta rede e a Vera vai certamente aqui apresentar os avanços que já tivemos com a constituição da rede de cuidados de atenção à saúde a pessoa com deficiência no âmbito do SUS e eu vou deixar que ela faça isso e fico lembrando aqui de que as outras ações do Plano de Viver Sem Limite vem nesta perspectiva de estar garantindo autonomia protagonismo emancipação as pessoas com deficiência que por tanto tempo ficaram na invisibilidade que por tanto tempo estiveram né cesseadas de seus direitos mas que pouco a pouco temos constituído na nossa sociedade temos construído na nossa sociedade uma cultura a cultura da inclusão a cultura da acessibilidade e o Plano de Viver Sem Limite vem nesta perspectiva hoje é bastante significativo chegar nos municípios e encontrar ônibus do Ministério da Educação ônibus adaptados pegando as crianças em casa levando a escola garantindo o acesso à educação os investimentos que tem acontecido para que escolas se tornem acessíveis pelo PDDE bastante importante né nós estamos nos estados como eu acabei de chegar do estado do Amapá e encontrar ali ações do Plano de Viver Sem Limite já sendo utilizada pelas pessoas já sendo utilizada pelos beneficiários o Centro Dia de Cuidado e Atenção a Pessoa com Deficiência também constituído pela assistência social do eixo de inclusão social também já é uma realidade um centro já funcionando em João Pessoa e tantos outros que passam a ser habilitados a partir de 2013 2012 outra realidade é o financiamento do Banco do Brasil para a compra de tecnologias assistivas as tecnologias assistivas hoje é que diminui a deficiência porque garante a pessoa com deficiência mais autonomia mais condições então isso é uma coisa muito importante e o governo tem junto com o Banco do Brasil garantido que as pessoas possam financiar juros muito pequenos equipamentos e adquirir o Banco do Brasil já passando de 30 milhões de financiamento e as pessoas com deficiência tendo a oportunidade em todo o país de comprar suas suas hortes suas prótes seus equipamentos seus equipamentos de tecnologia assistiva para que possa ter maior acesso a este meio que conforme diz a nossa convenção é onde estão contidas as barreiras que nos impede a interação e com as tecnologias assistivas nós temos avançado nesse sentido centro de treinamentos de cães guia já é uma realidade de Camboriú já treinando professores capacitando treinando cães também para fornecer as pessoas com deficiência visual 5 centros em construção pelo Brasil 2 para começar agora a gente fica feliz porque temos também em todas as regiões e no nordeste aqui da deputada Rosinha um ali bem pertinho dela ali em Aracaju se bem que ela é de Maceió lá de Alagoas mas ali perto e também lá em Limoeiro do Norte também outra realidade não poderia deixar de falar também de uma quantidade de recursos de 60 milhões disponível na FINEP para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias assistivas sem deixar de falar da constituição do Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva que está situado em Campinas de São Paulo também desenvolvendo tecnologias que possam melhorar a vida das pessoas com deficiência então enfim são muitas ações que nós temos hoje dentro do plano de vivência sem limites muitas políticas públicas abertas a atender as pessoas com deficiência um empenho direto do Ministro da Educação Ministro Aloysio Mercadante da Ministra Tereza do Ministério do MDS do Ministro Alexandre Padilha com ele tive a semana passada inaugurando um centro especializado em referência um centro especializado em reabilitação aqui já em Taguatinga um centro um centro também com expertise em diversos atendimentos então nós temos andado aí pelo Brasil inteiro acompanhando essas obras para amenizar também o empenho da Ministra Glaise Hoffman que faz todo o acompanhamento das ações do Plano de Viver Sem Limite para que este ano deputado da Rosinha a gente possa estar fazendo um grande balanço apresentando à sociedade muitos resultados dos que já falei e de outros que também se constituirão até lá então para encerrar quero mais uma vez agradecer aqui a oportunidade vou pedir licença não vou poder ficar porque tem uma reunião no Ministério dos Esportes para tratar sobre esportes para pessoas surdas as pessoas surdas em nosso país não estão sendo atendidas com as leis que temos que financiam o desporto paralímpico e nós estamos indo lá com a reunião com o presidente da Confederação Brasileira de Esportes para Surdos para ver se consigamos contribuir também nessa discussão para que os companheiros surdos e surdas possam estar também tendo suas práticas esportivas financiadas com os recursos do Governo Federal mas não podendo estar aqui com vocês deixo aqui nesse lugar queria pedir licença à deputada e chamar aqui o nosso querido Roberto John que é o meu substituto lá na Secretaria o secretário adjunto para que ele possa tomar parte da mesa em meu lugar e acompanhar aqui as discussões no demais sempre uma honra uma satisfação estar aqui com vocês muito obrigado e um grande abraço já que é a primeira vez que eu uso o microfone nessa audiência sobre a rede de cuidados da pessoa com deficiência meu bom dia a todos agradecer a presença de todos já foi mais do que explicada até para os que chegaram agora aqui essa câmara ficou em atividade quase que 48 horas para voltar a MP dos portos terminou 10 para as 10 a gente começou aqui a nossa audiência 10 e 10 então realmente numa maratona grande mas agradeço a presença de todos e em especial Antônio José que vai precisar se retirar e só fazendo algumas considerações ao que você falou Antônio José sei que é sempre assíduo aos nossos convites de audiência e nós realmente temos mantido uma média de uma audiência por mês aqui esse primeiro semestre a gente tem realmente corrido um bocado mas é porque eu também sou entusiasta de que o plano de defender o limite dê certo eu tenho depositado todas as esperanças e esforços para que realmente o governo Dilma deixe esse legado para as pessoas com deficiência que já está mais do que na hora chegou no momento oportuno e está mais do que na hora de tirar essa população que representa quase um terço da população brasileira do anonimato da vulnerabilidade até da miséria em que vive e trazer de fato para incluir a sociedade então como entusiasta ter inclusive acompanhado o Anderson acho que é Anderson Lopes não me engano o sobrenome dele que é o consultor Anderson Tavares que é consultor da Secretaria Nacional de Direitos Humanos que está fazendo todo o acompanhamento da implementação do Viver Sem Limites em Alagoas Sergipe e Pernambuco e a gente tem acompanhado ele tem tentado ajudar no máximo articulando junto com o governo junto com as instituições com o conselho já fiz até algumas viagens para o interior com eles porque realmente tenho a esperança de que esse plano saia do papel que os recursos cheguem aos municípios cheguem realmente as pessoas que vivem nos espaços mais distantes da capital que são as menos assistidas e mais necessitadas do nosso país então agradeço a sua presença Antônio José mais uma vez a gente vai ter outra audiência você já está convocado nem convidado sobre a a questão da inclusão no mercado de trabalho está tramitando mais uma vez uma lei que faz uma flexibilização da lei de cotas e a gente precisa trazer essa discussão aqui para a Câmara e também trazer a sociedade para fazer essas reflexões realmente precisamos fazer ajustes na legislação mas precisamos garantir que não percamos nenhum dos direitos já garantidos em lei então a sua presença aqui é imprescindível indispensável então dia 4 de junho já põe na tua agenda você que nunca falta que faça como você fez hoje que venha deixa aqui o seu recado embora não possa ficar até o fim e só para para finalizar o meu comentário a tua fala vai ter agora dia sábado dia 19 uma competição do estúdio lá em Alagoas vai ser no SESC sábado de manhã no SESC Post estou vendo aqui um monte de gente de Maceió de Alagoas daqui a pouco eu registro a presença de vocês e eu como sempre se hoje eu estou aqui na Câmara Federal com certeza representando principalmente as pessoas com deficiência porque um dia eu fui atleta e foi o esporte que me incluiu que me fez participar da sociedade de uma forma mais efetiva realmente os surdos ainda estão à margem principalmente desses recursos que tem sido investido no esporte e a gente sabe a importância do esporte como meio de inclusão parabéns se envolver mais com essa responsabilidade conta também com o meu apoio para essa luta e sábado a gente vai estar lá com os surdos em Alagoas obrigada até breve quebrando o protocolo que normalmente os deputados falam ao fim da palestra mas deputada Carmen e deputada Rosane viraram essa noite nas discussões da MP dos portos 597 mas são inclusive subprezeram o requerimento no dia da aprovação desse requerimento foi uma discussão muito oportuna então a Carmen por favor eu vou pedir a deputada Rosane para efetivamente mudar a ordem das salas em função de que a gente entrou na casa ontem nesse horário e tive saída em 5 da manhã então quer dizer eu preciso ir na condição de líder do PPS que eu estou no momento eu preciso dar um outro encaminhamento mas eu queria primeiro lhe parabenizar por propor essa audiência pública e na condição e como subscritora dessa audiência pública eu quero agradecer a presença de todos dizer que eu venho do sistema único de saúde de quem foi secretária municipal secretária estadual onde as políticas para a pessoa com deficiência eram totalmente desarticuladas um grupo cuidava da saúde auditiva outro da visual outro das artes e prótes e acredito que essa reorganização que está sendo feita pelo Ministério da Saúde com os centros de referência distribuídos geograficamente em especial que o SUS passe a fornecer muito mais do que aquilo que está na tabela do sistema único de saúde porque uma cadeira de rodas tem uma especificidade para um tipo de deficiência e a gente comprava me incluo nisso como gestora que fui você comprava dentro dos códigos que estavam na tabela sem a preocupação de se esse paciente era mais pesado mais obeso menos obeso se o tamanho da cadeira de rodas era adequada e eu vi uma experiência internacional onde todas as cadeiras de rodas são adaptadas conforme um tipo de deficiência a estrutura física de cada um dos usuários e eu acredito que nós vamos chegar no Brasil num momento onde a gente consiga ter os equipamentos mais adequados exatamente com as oficinas de adaptação que é um avanço que a gente precisa ter ainda as oficinas onde efetivamente a gente tem estudos que digam que aquele equipamento precisa ter um conjunto de adequações para que o usuário e alguns de nós aqui a gente ainda lembra das nossas antigas cadeiras de rodas da LBA que eram aquelas cadeiras de lona e que o esforço para deslocar a cadeira era quase impossível porque a limitação não permitia e as rodas não ajudavam e a gente avançou muito mas acredito que com a integração desses serviços com o oferecimento por parte do sistema único de saúde de cadeiras de rodas dentro da necessidade de cada um assim como os aparelhos auditivos a gente estimular as pessoas que não bastam receber o seu aparelho auditivo a gente dizia muito isso ele não pode ser aparelho do BD que ele tenha a orientação do fonoaudiólogo para que ele se adapte ao uso do aparelho porque ele leva um certo período para se adaptar e se ele não tem um olhar dos profissionais da área da saúde apenas recebem o equipamento eles não vão conseguir utilizar mesmo porque fica difícil então a gente já avançou muito com certeza dentro do sistema único de saúde não dá nem para comparar o que se gastava no passado com o que se gasta hoje com os equipamentos exóxicos e próxicos para o conjunto das pessoas e discutir essa rede com certeza é fazer com que o conjunto de estados em especial com o conjunto de municípios que são aqueles que executam na prática as ações de serviços de saúde com orientação do ministério é a filosofia que a gente defende dentro do sistema de saúde então quero agradecer a todos pedir desculpas em nome do conjunto de parlamentares porque efetivamente nós estamos num dia extremamente atípico gente então boa audiência se eu conseguir retornar eu passaria ainda aqui na manhã de hoje mas queria dizer que a nossa casa tem avançado muito dentro das políticas para a pessoa com deficiência e na legislação mas também preciso reconhecer que o ministério e o governo está preocupado em garantir cada vez mais as condições mais adequadas para cada um dos nossos usuários então parabéns obrigada e me perdoem obrigada Carmen parabéns também pelo seu pronunciamento obrigada pela sua presença e pelo empenho de todas as causas da saúde em especial da pessoa com deficiência você é uma grande guerreira e aí quero até lembrar um fato e lhe agradecer pela ajuda que você deu a gente há 15 dias atrás a gente estava numa grande militância e articulação para conseguir a aprovação do PL 277 que é a aposentadoria especial da pessoa com deficiência e você puxou ali uma voz ativa dentro do plenário a gente conseguiu parar a votação da questão da questão dos partidos da criação ou não dos novos partidos enfim abrimos uma sessão extraordinária votamos o 277 depois retornou a votação dos partidos então você foi aquela que primeiro no microfone como líder do PPS puxou essa discussão e graças a Deus a tua liderança fez com que os demais líderes viessem nessa nessa nesse apoiamento então meu mais uma vez meu obrigado e tantas outras mobilizações que a gente faz junto com os outros deputados Mara Gabrilli Walter Tosta e os demais envolvidos na frente parlamentar da pessoa com deficiência meu muito obrigado bom pela ordem muito rápida pelas mesmas razões da carne com certeza dispensando a introdução eu quero apenas cumprimentar a todos e parabenizar a senhora parabenizar a vossa excelência pelo empenho e pela grande causa defendida acredite senhores vocês têm aqui uma guerreira uma guerreira com quem vocês podem contar uma pessoa incansável nesta luta parabéns eu quero também eu vou pedir para me retirar estou aqui apenas para mostrar o compromisso do meu mandato com a causa de todas as pessoas que aqui estão e dizer que a PEC a PEC da aposentadoria especial para as pessoas com deficiência foi aprovada com muita luta e por um esforço sobre-humano de vossa excelência eu eu fico muito feliz por isso e quero finalizar dizendo o seguinte eu tenho sobre a minha mesa uma uma demanda das pessoas portadoras de deficiência auditiva eu não tinha ideia das dificuldades que se tem eu não tinha ideia que a pessoa com deficiência auditiva não estava inserida por exemplo nas paraolimpíadas que tem todo um outro caminho e que nós temos que nos debruçar e eu quero levar esta demanda para compartilhar com vossa excelência para que nós possamos encontrar um caminho é uma demanda grandiosa e nós eu sei que essa casa tem capacidade de resolver esse problema então nos próximos dias entrarei em contato para que realmente possamos somar aqui e discutir o melhor caminho parabéns a todos e que Deus esteja presente nesse ambiente iluminando cada um para que nós possamos com essa audiência pública alcançar o objetivo proposto obrigado obrigado deputada Rosane com certeza suas palavras são palavras de amiga porque esses elogios todos mas eu agradeço de todo o coração você também essa guerreira e queria dizer que a gente tem um requerimento já aprovado aqui no âmbito da comissão de seguridade social e família para discutir a questão da surdez de todos os problemas relacionados ou todas as dificuldades vamos dizer assim nunca gosto de dizer que a deficiência seria um problema mas todas as dificuldades inerentes à surdez da pessoa surda com relação à inclusão na sociedade através do esporte no trabalho e também o acesso à saúde com certeza não vai acontecer mais esse semestre só após o recesso mas aí a gente afina as ideias para a gente já vir com algumas sujeções de propostas para discutir com a sociedade e com os parlamentares muito obrigada então mais uma vez explicando a ausência dos deputados já tiveram aqui também o deputado Eleus Espaivas e o deputado Francisco Peronde mas realmente a situação a sessão encerrou 10 para as 10 a gente começou aqui 10 e 10 eu não consegui fisicamente amanhecer o dia nas discussões duas horas da manhã eu fui para casa dei uma descansadinha cheguei aqui às 7 e meia 8 horas mas quem realmente ficou nesse desgaste de duas noites porque ontem a sessão encerrou 5 e meia e hoje encerrou às 10 começou ontem 11 da manhã encerrou quase quase 24 horas de discussão então mais uma vez explicando essa ausência é realmente um dia típico aqui na casa agora antes de passar a palavra para o próximo palestrante eu queria registrar algumas presenças aqui a variadora Tereza Nelma que é variadora por Maceió a senhora Irae que é presidente da AAP Associação de Amigos e Pais e Pessoas Especiais o Roberto Freire que é presidente da Associação de Fego em Alagoas e também do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência o grande companheiro de luta João Ferreira que é presidente da FEDEFAL Federação das Entidades de Pessoas com Deficiência Física de Alagoas e vice-presidente da minha querida ADEFAL que hoje é o meu sobrenome político que eu digo que a gente usa o nome da família como sobrenome então a ADEFAL é a minha segunda casa é a minha segunda família e que orgulhosamente hoje eu tenho o João aqui nessa audiência ele que participou de tantos conselhos de tantas discussões hoje representa a UNEDEF que é também a Organização Nacional dos Direitos Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos e representa a UNEDEF no Conselho Nacional de Saúde enfim um grande militante da grande companheira a doutora Alice da Secretaria Estadual da Saúde do Estado de Alagoas a Tereza Amaral presidente da Associação Pestalosa em Maceió a Isabel também da Associação Pestalosa de Maceió e a Luciana eu não sei como é o nome do cargo da Luciana da gerência agora gerência estadual da pessoa com deficiência da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas antes de passar e registrar as demais presenças a gente escuta o nosso próximo palestrante eu estou aqui com a lista de alguns nomes a mais e dizer que a nossa sessão está sendo acompanhada via internet e que já chegaram algumas demandas do público inclusive a ADFAL está assistindo lá preparou o auditório com o telão e está acompanhando aqui as discussões da gente e até registrando aos palestrantes aqui que Alagoas veio em março porque realmente a gente fez uma grande mobilação nós estamos tendo algumas dificuldades de implementação da rede e esse aqui com certeza seria o espaço mais legítimo para a gente estar tirando todas as dúvidas e se esforçando ao máximo para que a gente consiga implementar essa rede lá em Alagoas bom e seguindo aqui a ordem que me deram a próxima a falar seria não será Marisa Fúria da Silva ela que é presidente da AMA Associação Associação Brasileira de Autismo e representa a ABRA no Conselho Nacional de Saúde como conselheira Bom dia a todos e a todas a deputada Rosinha eu queria parabenizá-la parabenizar o deputado Rosinha também por essa atividade extremamente importante realmente esse primeiro semestre tem sido de várias atividades aqui na Câmara o Roberto Sérgio e a Vera parabenizá-la pela iniciativa do Ministério da Saúde de estar iniciando a execução das políticas públicas na área da pessoa com deficiência O Conselho Nacional de Saúde ele tem várias comissões e os representantes da sociedade civil são a metade dos membros do conselho são 24 membros que fazem parte da sociedade civil a minha representação é na área de autismo sou da Associação Brasileira de Autismo e dentro da base dentro das comissões que o conselho tem uma das comissões que eu acho extremamente importante é a CISCD que é a comissão da pessoa com deficiência inclusive tem dois membros aqui da comissão que é o João e a Cecília que é do conselho das FOMOS e essa comissão tem se reunido até sistematicamente apesar de todas as outras comissões não terem se reunido de forma normal porque nós estamos em reformulação das comissões do conselho mas essa comissão tem se reunido exatamente por causa da portaria 793835 que foram publicadas no ano passado para tentar acompanhar e discutir junto com a área técnica do Ministério da Saúde para que seja o atendimento mais adequado possível para pessoas com deficiência inclusive nesse primeiro trimestre nós tivemos reunidos até por causa da área da pessoa com autismo que saíram as diretrizes de atenção a pessoa com transtorno do estético do autismo saiu também a linha de cuidado na área das redes psicossociais que a diretriz de atenção é dentro da rede da pessoa com deficiência então a gente se mobilizou muito no conselho o conselho tem uma grande preocupação na área da pessoa com deficiência e no momento que ele tem as dúvidas as preocupações ele repassa para a comissão a comissão se reúne e tenta avaliar e apoiar e passar para o conselho nós fizemos um trabalho há um tempo atrás inclusive com relação a órtese e próteses e uma das preocupações do conselho nacional de saúde é que as órtese e próteses sejam de qualidade a gente tem uma grande preocupação porque na hora que nós fizemos esse trabalho inclusive o Volmir que era da da associação das pessoas do César ele ele foi o coordenador da comissão na época e esse GT foi muito interessante porque a gente acabou adentrando em em várias outras órtese assim marca passo todas essas áreas da saúde né e questionando realmente a qualidade a gente quer que tenha uma qualidade boa porque o usuário no momento que ele vai colocar uma órtese ou até uma lente para catarata ele não sabe de onde está vindo essa prótese de onde que é essa lente ele não recebe o manual de instrução da lente ele não recebe a nota fiscal simplesmente ele acredita naquilo que o profissional de saúde fala o médico fala essa lente é boa vou colocar e muitas vezes acabam inclusive falando a do sul não é boa compra essa que é melhor e mesmo assim a gente não sabe se ele está cobrando e está dando a mesma a mesma lente então essa é uma preocupação muito grande com relação a órtese e prótese e eu acho que com relação a rede de atenção o Antônio José já falou do plano ver sem limite e tudo mais acho que a sociedade civil participou muito ativamente desses planos todos porque esses planos eles passam pelos conselhos então nós temos conselho nacional de saúde conselho de assistência social tem o CONAD o conselho da criança e do adolescente eu no conselho nacional de saúde junto com todos os meus pares nós nós trabalhamos no no plano plurianual 2012 2015 se vocês pegarem o plano nacional de saúde lá no plano nacional de saúde ele fala que em relação a pessoa com deficiência cuja implementação da respectiva política nacional terá em conta todo o ciclo de vida isso é extremamente importante é o ciclo integral da vida da pessoa com deficiência deverão ser implantadas redes loca ou regionais de serviços de reabitação serão definidas unidades de referência convictas a garantir acesso a exames e procedimentos por intermédio de equipe multiprofissional multidisciplinar especializada para o atendimento das pessoas com mobilidade reduzida com autismo sobretudo em municípios com mais de 50 mil habitantes e outras deficiências esse esforço envolverá iniciativas estratégicas como a disponibilidade de intérpretes de língua brasileira de sinais na assistência para as pessoas com deficiência auditiva enfim está no plano nacional de saúde então foi para o plano viver sem limites acho que é extremamente importante o que está acontecendo eu acho que é algo inédito no nosso país atenção específica que o governo está dando a essa parcela da população brasileira que chega a ser um quarto da nossa população que ficava invisível inclusive dentro das políticas públicas mas eles estão aqui e estavam muitos fora de serviço então eu represento a área de autismo e essa área é extremamente complexa a deficiência intelectual é muito comprometida no atendimento e não é só no atendimento diário inclusive no atendimento de saúde na hora que vai para um posto de saúde eles não se comunicam quer dizer uma pessoa com autismo que está tendo alguma crise ficando nervosa ele não está tendo uma crise porque ele é autista ele está tendo uma crise muitas das vezes e isso eu falo sempre eu acho que é importante as pessoas entenderem o outro lado ele está ficando nervoso porque ele não está conseguindo se comunicar e quando ele não consegue se comunicar ele não vai falar que ele está com dor na barriga e aquilo pode ser um apendicite ele não vai falar que ele está com uma dor de dente ele não vai falar que está com outra dor aqui que pode ser um cálculo renal então o olhar do profissional de saúde nessa hora do atendimento de uma pessoa com deficiência intelectual com autismo onde a comunicação deles é extremamente deficitária não digo todos mas tem uma parcela grande nessa área da deficiência intelectual e autismo que não se comunicam então o profissional de saúde tem que ter um outro olhar ele tem que ver o porquê que essa pessoa está tendo esse movimento de crise eu tenho um filho ele tem 35 anos eu estou no movimento há 30 anos a associação que eu fundei em São Paulo completa esse ano 30 anos a associação que eu represento hoje que é a Abra completa 25 anos então é uma vida dedicando a essa área tão comprometida no nosso país e eu fico muito contente que hoje a gente tem caminhos que vão dar resultado só para vocês terem uma ideia que meu filho é comprometido a comunicação dele é falha e outro dia ele começou a ficar nervoso a gente percebe o nervoso dele a deputada Mara conheceu o relato ele começou a ficar nervoso eu cheguei perto dele e no nervoso dele ele conseguiu falar assim ele não chegou e falou mãe eu estou engasgando ele só falou engasgou e bem baixinho quer dizer se eu não tivesse chegado perto eu não teria percebido que ele estava engasgado meu marido deu uma laranja que estava cortando na hora aquilo ajudou facilitou ele engoliu e acabou nervoso então muitas dessas crianças vão com uma crise dessas para um atendimento médico o médico dá uns calmantes que devem dar a volta para casa e daí eu falo depois de uma semana morre porque estava com apendicite então toda essa área médica tem que ser toda essa área não só médica profissional de saúde tem que ter um atendimento diferenciado na hora que ele chega no pronto atendimento verificar separar talvez se estiver com muita gente naquele local separar um pouco então é um trabalho muito grande que nós temos que fazer não só nos centros que foram propostos agora toda essa área da atenção básica os dois documentos que saíram agora eles identificam muito bem a Vera vai falar sobre isso também para diagnóstico precoce é extremamente importante nós vamos ter condição de diagnosticar essas crianças extremamente precoce agora nós temos que fazer o atendimento precoce também quer dizer pequenininho você tem um diagnóstico com dois anos dois anos e meio três anos você tem que realmente atender essa criança na íntegra para que ela possa ser incluída e se não conseguir ser incluída tem que ter os serviços específicos então a gente vê que o centro de reabilitação é uma saída muito interessante para toda essa população vocês entrarem no site do Ministério a Vera vai passar para a gente poder ler realmente como é que eles estão formatados são vários os centros que estão se habilitando e a preocupação nossa do conselho é que tem uma fiscalização e todos nós temos que fiscalizar e fiscalizar não é é para ver como é que serão atendidas essas pessoas aquele local está distribuindo a bolsa de colostomia a bolsa de colostomia é adequada ela foi aprovada ela a compra que aquele município fez fez com com bolsas de qualidade então são todos esses itens na área da pessoa com deficiência que tem que ser avaliado e e tem que ter uma não sei os conselhos o próprio Ministério acompanhar muito firmemente todas essas ações porque se vocês forem ler as portarias tem muita verba para isso para construção eu acho que eu vejo assim eu tenho um pouco de otimismo mas eu vejo que as coisas vão demorar porque não vai atender amanhã toda essa população que está fora do atendimento eu acho que mas é um grande passo e eu creio que eles vão ser atendidos sim no nosso país da forma adequada um serviço público de qualidade eu acho que é só isso que a gente quer e nós do Conselho Nacional de Saúde a gente está junto com o Ministério para poder apoiar para poder falar as nossas dúvidas chegar e falar não talvez não dá para fazer dessa forma porque essa forma que vocês pensaram talvez não funcione direito para essa área da deficiência então acho que é isso que a gente quer o Ministério não ficar isolado dos conselhos eu acho que é extremamente importante nós não somos especialistas eu sou mãe mas a gente tem uma visão um pouco diferente talvez do profissional de saúde e essa visão vai ajudar a fazer com que as políticas sejam mais completas na área das pessoas com deficiência Obrigada Obrigada Marisa Obrigada Marisa pelas suas considerações pelas suas palavras pelas suas explanações em seu nome eu queria parabenizar toda a atuação do Conselho Nacional de Saúde especificamente da comissão que acompanha a política da saúde da pessoa com deficiência você que é militante muito bem colocada aí há mais de 25 anos mais de 30 anos nessa batalha nessa luta a gente tem aprendido muito com você lá em Alagoas eu também me preocupo muito porque eu sei que toda todo esse desenho do Ministério não vai acontecer da gente que a gente quer de ontem para hoje vai ser a médio e longo prazo que a gente consiga ter esses resultados o acesso a essas informações principalmente para os gestores dos municípios mais distantes da capital não tem sido fácil não por conta do Ministério muitas vezes até por conta dos próprios gestores as secretarias tem tido um trabalho a Secretaria de Saúde dos Estados de fazer essa disseminação de informações enfim é preciso realmente um esforço conjunto o Conselho tem uma responsabilidade muito grande em tudo isso realmente não só o nacional estadual e municipal e é importante por isso é importante essas discussões queria até aproveitar esse momento vereadora Tereza que eu tenho já um ofício depois eu lhe entrego solicitando que Vossa Excelência faça uma audiência sobre o plano de V Sem Limites uma vez que a Câmara também tem as sessões da Câmara também é televisionária que a gente possa levar essas informações para a população de uma forma geral e da mesma maneira eu vou fazer em outros municípios do Estado com a intenção exatamente que a gente possa levar essas informações para as pessoas para os conselhos para os secretários para os gestores de uma forma geral que eu acho que o maior problema é acessar esses recursos eu acho que e cada um no seu papel nas suas responsabilidades mas antes de passar para a próxima palestrante eu queria registrar a presença da deputada Mara Gabrilli também uma guerreira batalhadora nós três aqui eu, ela e o deputado Walter Tosto nessa linha de frente em defesa das pessoas com deficiência estamos à frente da coordenação da frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com deficiência que eu estou presidindo tenho como vice deputado Romário somos dez na coordenação deputado Eduardo Barbosa deputado Otávio Leite deputado Geraldo Rezende senador Wellington Dias Paulo Paim Lindenberg Farias enfim são os mais envolvidos né deputado Mandetta que é realmente o nosso porta-voz de várias de várias articulações que a gente precisa fazer enfim são muitos graças a Deus que se envolvem com esse tema com essa com essa questão com essa causa antes mesmo da nossa presença aqui já era assim e a gente veio como a gente diz lá em Alagoas para engrossar o caldo então gostaria de registrar também a presença de Maria Rosa que é assessora do deputado Eduardo Barbosa a Alessandra também do Conselho Nacional de Saúde a Amanda Calmon aqui tem pátria não sei o que é pátria o Lucas Góes da Secretaria de Direitos Humanos a Edilmar Edilomar Carvalho da liderança do PSB a Soane Guerreiro da TV Brasil o Lucimar Buarque do Cezan em Alagoas quem é a Lucimar? a Luciana não? acho que é a Luciana Buarque da Secretaria de Saúde da Cezal e eu passo a palavra para a doutora Vera e depois eu registro as demais presenças porque a gente também está querendo um bocado ouvi-la tem microfone sem fio você vai passar um slide né? aí a gente desliga essa luz aqui da frente eu queria também informar que a gente está tendo o apoiamento das tecnologias da Legenda em Tempo Real e também estamos aqui com o Intérprete de Libras sempre que a gente vai fazer alguma audiência alguma atividade aqui na casa voltada para esse público mais específico a gente tenta trazer todas as tecnologias de acessibilidade nem sempre a gente consegue mas hoje graças a Deus deu certo de ter Legenda em Tempo Real Intérprete de Libras só o autoral de descrição Roberto mas é uma tecnologia que a Câmara ainda não dispõe então sempre que a gente solicita tem que fazer uma contratação atípica e isso leva um tempo a burocracia nem sempre o tempo permite que a gente consiga fazer mas doutora Vera fique à vontade Roberto quer dizer uma sacada estou fazendo ajuste daqui eu vou ficar aqui embaixo em pé atrapalha não então é que eu prefiro falar em pé ok bom em primeiro lugar a gente quer parabenizar a iniciativa dessa cava de convocar essa audiência pública acho que é super importante uma grande oportunidade da gente debater e ir aprimorando o processo enquanto ele está se fazendo isso é super importante e para o Ministério da Saúde uma grande oportunidade de mais uma vez poder colocar em análise discussão e debate essa rede tão valiosa e importante a gente vai eu vou tentar ser bastante breve a rede é muito grande os dados são muitos notícias são muito boas mas eu vou tentar ser muito breve o máximo possível para que a gente possa na verdade abrir para a discussão e a intervenção da plenária a primeira coisa que eu queria dizer é que assim o fazer uma rede dessa é importante que a gente saiba todo cidadão brasileiro o quanto a tarefa que a gente está se colocando ela é importante e ela é também complexa mas possível de ser executada como a gente tem demonstrado não percam de vista o quanto é importante essa política que é o SUS no Brasil uma maior política social do país a medida em que ela o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que teve a ousadia de assumir pactuar socialmente um sistema único gratuito e público para a população e a saúde ser direito do cidadão brasileiro isso não é pouca coisa e a gente tem tido muito sucesso portanto está aí só fica um recado do quanto valiosa é essa política e ela tem que ser defendida por todos os cidadãos brasileiros pode passar eu vou ser mais rápida uma outra coisa importante que o ministério está colocando quando a gente foi provocado como já disse Antônio José pelo plano de exerção limite que acho que foi uma grande também estratégia desse governo de colocar a agenda da pessoa com deficiência naquilo que é importante ela é transversal é preciso fazer política intersetorial a ação articulada de várias áreas para que a gente de fato ofereça lá na ponta maior direito ampliação de acesso a todos os bens e serviços a esse grupo populacional então mais de 15 ministérios foram convocados e para nós foi um privilégio estar sentado na mesa há dois anos coordenados pela FDH pela Casa Civil uma política para a pessoa com deficiência junto com outros ministérios fazer desde a sua estruturação articulada saúde, educação bem-estar social desenvolvimento social trabalho e etc então tem sido uma agenda muito propositiva e muito importante um modo de fazer política muito interessante na saúde especificamente como Antônio José já colocou tem quatro eixos do plano de exercer limites um deles é a atenção à saúde o Ministério da Saúde coordena esse eixo e é isso que a gente está fazendo lá na área técnica junto com toda a equipe do Ministério só para começar a apresentar a gente vai também trazer um abraço e uma lembrança do quanto o que a gente vai estar falando aqui precisa ser entendido o plano nacional de exercer limites é um plano ele impulsionou induziu todo esse conjunto de ações e o que nós vamos apresentar aqui é na nossa opinião não tenho dúvida um marco histórico de cuidar da pessoa com deficiência no país daqui aos anos nós vamos entender o antes e depois do plano de exercer limites porque no caso da rede da pessoa com deficiência de saúde ela entra o que significa entra e por isso que o Antônio José generosamente fala da importância da portaria 793 que institui a rede porque a rede entra de modo pela primeira vez estruturante do SUS ou seja o cuidado da pessoa com deficiência pela primeira vez no SUS de fato participa da política macroestruturante é uma dimensão que veio para ficar portanto tem o tom mais bacana de ser política pública que perdura e que cada vez vai ser aprimorada essa é uma conquista absolutamente talvez a principal dela no Ministério da Saúde a gente trabalha esta rede não é diferente de outras a gente trabalha com a lógica da rede de atenção à saúde porque para equacionar justamente aquela problemática ela está oferecendo a água dela para roubar aquela problemática da desarticulação dos serviços ok porque antes de ter uma política estruturante o que acontecia é que a gente tinha serviços habilitados no país vários serviços o Ministério fazia uma transferência de recursos para esses serviços que atendiam a população serviços públicos filantrópicos privados que compunham uma rede de atendimento mas como eles eram habilitados isoladamente eles estavam muito fora de uma conexão da rede o que a gente chama na saúde de cuidado integral é que a pessoa precisa ter identificação precoce prevenção como diz a Marisa depois de identificar precocemente intervir oportunamente tratamento acompanhamento e uma série de dimensões que a gente chama na saúde de cuidado integral essa linha de cuidado integral só é possível ser feita ela só é possível existir na ponta para o cidadão se todos os pontos de atenção da rede básica especializada hospitalar e outros equipamentos sociais escola proteção social e etc tiverem articulados eles tiverem sinergia e planejamento loco regional dado que a gente tem um país de tamanhos continentais com várias diferenças regionais então a gente tem diretrizes claras tecnicamente normas claras para poder garantir a qualidade em todo o terreno nacional da assistência à saúde mas a gente também tem um certo mecanismo de poder fazer os desenhos dessa rede a partir das necessidades de diferenças locais regionais então toda essa estrutura estratégica foi pensada na rede e a gente trabalha em termos de rede de atenção a rede de atenção à saúde está ali uma das redes prioritárias do ministério é a rede de cuidado da pessoa com deficiência mas também é uma rede prioritária cegonha atenção psicossocial urgência emergência e doenças crônicas a estruturação de todas essas redes embora elas tenham separadas e óbvio tenham especificidades e a gente tenha que tratá-las elas têm uma sinergia muito grande eu só vou fazer prevenção identificação precoce se a rede cegonha também tiver articulado com essa rede da pessoa com deficiência para por exemplo qualificar a triagem neonatal para qualificar o acompanhamento da gestante e depois a identificação uma qualificação da triagem pela maternidade etc sim a ideia do ministério é reorganizar e impulsionar no SUS a instituição do que a gente chama de rede de atenção que são em cada território poder pensar a partir de macro problemáticas como que essa rede com sendo ordenador atenção básica como que essas redes elas são a partir de mecanismos de gestão de qualificação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS de um sistema de informação mais qualificado de um processo de regulação que precisa regular parte dos problemas eu vou falar melhor aqui das hortas próteses etc precisa de um processo nos territórios estados e municípios tem que se organizar com sistemas de regulação desse trabalho que é feito para o usuário sem isso a gente não gera informação não gera uma boa não consegue avaliar adequadamente e nem tomar decisões de gestão tão importantes estratégicas e necessárias sem um sistema de informação o que acontece é que o gestor toma decisão com baixo grau de informação e de regulação o que às vezes por melhor que seja a intenção do gestor em resolver a problemática se ele está tomando uma decisão com uma informação precária com um nível de informação precário tende a não resolver a problemática então a gente tem que fortalecer os mecanismos de gestão do SUS além da promoção e vigilância de saúde para que a gente possa com a ordenação da atenção básica qualificar essas redes e todos os pontos de atenção ok então dentro pode passar só aí pode passar é um detalhe que assim a rede quando a saúde fala das redes de atenção nós estamos falando portanto de um conceito a gente não está falando só dos prédios dos espaços físicos né você pode ter regiões do país que tem muitos serviços unidades de barcas hospitais prédios públicos e até públicos privados que compõem a tal rede mas o que a gente está falando aqui é mais do que isso além de existir os serviços eles têm que está articulados então o conceito de rede de atenção ele fala muito mais da capacidade e sinergia desses serviços conversarem por exemplo instituir em fluxos hoje a maior demanda de de produção né de situações de incapacidade no país é acidente de trânsito e a gente sabe você monitora então tem um acidente de trânsito você o resgate chega em tempo oportuno leva para o hospital até aí ok o tempo salva a vida dessa pessoa e ela por ventura pode ter uma sequela dessa natureza o tempo médio de espera entre ter auto hospitalar e acessar um serviço de reabilicação é de um ano dois anos é isso que nós estamos dizendo o problema portanto aí não é ter ou não o serviço porque isso acontece em locais inclusive que tem serviço de reabilitação o problema é a sinergia os fluxos da rede de atenção entre para você acionar as vagas mais rápido regular essas vagas garantir o atendimento contínuo e sem ser dela ok então é essa lógica que a gente está implementando no Ministério da Saúde em todo o país em todas as redes e que isso vai trazer um ganho de qualidade de ampliação de acesso mas um acesso qualificado que é a bandeira do nosso Ministério do nosso Presidente Padilha para que a gente equacione melhor os problemas aí da atenção à saúde no país ok então aí tem uma série de questões pode passar pode passar vamos lá as especificidades aí da rede as notícias pode passar como o Antônio José já disse está dentro do Atenção à Saúde do Viver Sem Limites mas virou uma política estruturante do SUS isso são dados de DGE só para vocês terem uma ideia agora com a rede nós também estamos junto com a habilitação de serviços e a implementação da rede criando sistemas no Ministério de Informação porque a informação no campo da pessoa com deficiência é muito precária e a gente vai começar a qualificar isso para construir esse planejamento a gente utilizou alguns dados essa DBGE de 2010 que é o que existe no país não é é um dado super importante mas ele não é suficiente porque tem algumas questões ela é autodeclarada e etc e agora com o serviço vem junto a obrigatoriedade de implementar o sistema colocar a rede no sistema de informação do Ministério para que a gente possa acompanhar e monitorar esse atendimento ok pode passar os objetivos da rede ampliar o acesso quando está atendimento a pessoas com deficiência no SUS garantindo esse cuidado integral os componentes da rede a atenção básica especializada hospitalar de urgência e emergência porque eu estou falando em rede então também pela primeira vez a gente vai ter que romper uma inflexão importante no país que é parar de achar que a pessoa com deficiência basta ela ter um centro especializado no território para atendê-la porque primeiro isso não inclui por incrível que pareça ela precisa a pessoa com deficiência precisa desse equipamento especializado nós vamos inclusive ampliá-los no país mas isso não é lugar exclusivo porque nós temos que inflexionar do outro lado a pessoa com deficiência também é mulher também é criança também é homem adolescente além de ter deficiência a nossa cultura no país ainda é que a deficiência sobre determina a pessoa e a gente ainda tem situações como o índice de controle de exame de câncer de colo de útero de mama para uma mulher com deficiência é bem mais baixo que uma mulher sem deficiência ou uma pessoa com deficiência chega numa unidade de saúde porque ela tem uma cárie porque as pessoas tem cárie ou são hipertensas diabéticas enfim ela também tem que ser garantida o acompanhamento geral da sua saúde e ela chega numa unidade que está com uma cárie ele olha uma cadeira de rodas e fala não é aqui e manda para o centro especializado é preciso a gente inflexionar essa cultura que está impregnada em todos nós inclusive no cidadão porque você vai ter que qualificar muito essa rede para poder acolher e atender está certo garantindo o local que ele tem que é especializado vai ter se ele precisar tem algumas pessoas com deficiência para fazer procedimentos odontológicos precisam ser inclusive anestesiadas vai até para ser cirúrgico para fazer um procedimento mas isto é uma parcialidade estatisticamente muito restrita a maior parte das pessoas com deficiência podem plenamente ser atendidas dependendo da situação no consultório de atenção básica só que a cultura é não mas deficiência não é aqui em outro lugar isto a gente tem que mudar daí a política colocar a importância do cuidado integral e de que todos os pontos de atenção tem compromisso no atendimento e acompanhamento da pessoa com deficiência dos componentes que a gente chama de ponto de atenção são os vários os centros especializados de reabilitação oficinas ortopédicas centros de vivência inclusiva serviço de atenção odontológica atenção domiciliar atenção hospitalar atenção básica etc só para vocês terem uma ideia a gente tinha um compromisso também como a política anterior ela só habilitava serviço existente não induzir a ampliação de rede a gente se vocês olharem o mapa atual o maior número de serviços está concentrado na região sul e sudeste tem um vazio assistencial no norte e nordeste daí a prioridade quando o plano foi lançado pela presidenta Dilma de resolver esse problema desses vazios assistenciais e priorizar o norte e nordeste evidentemente priorizar não é dar exclusividade porque o sul e sudeste também tem muito problema e tem que instituir essa rede mas a gente priorizou tem em andamento no país 22 obras de seres novos nesses locais para atender essas demandas a lógica de financiamento do SUS no SUS para essa rede mudou muito os serviços anteriores eram cobrados por uma lógica lá de produção que a gente chama agora a gente tem o Ministério da Saúde está financiando as obras as construções reforma ampliação equipamento e o mais importante para os centros especializados de reabilitação que compuserem o plano de ação dos estados e municípios é os estados e municípios receberão custeio o custeio é aquilo que faltava para equacionar essa rede porque o custeio é aquele dinheiro mensal que o gestor permite ao gestor ter sustentabilidade daquele tipo de equipamento no seu território que de fato ele mantém as equipes os equipamentos as ações mínimas necessárias técnicas porque ele vai ter um recurso transferido para ele para ter essa sustentabilidade de serviços é o grande problema de gestores municipais e estaduais hoje que a gente equacionou na política de financiamento e que está de fato fazendo maior sucesso induzindo aí uma série de serviços essas 22 obras priorizadas ali pode passar só é uma foto por exemplo de um dos centros que vai ter se eu não me engano esse é de Roraima tá? fica assim bonito, né? é um ser esse é um ser 4 tá? a ideia do ser 2 3 4 eles não tem densidade tecnológica distinta todos tem a mesma densidade tecnológica mas o 2 é duas modalidades física auditiva física visual o 3 é 3 e o 4 é o completinho com as 4 modalidades é o nosso sonho de rede por que que a gente lançou a possibilidade de articular 2 3 ou 4 porque a prevalência é muito distinta entre essas áreas porque os serviços já existiam algumas regiões tem já uma boa prestação de serviço numa das áreas mas está faltando em outras então a política também precisa ser inteligente para lidar bem adequar bem e otimizar o recurso público para ampliação dessa rede então a ideia é aproveitar o existente qualificar o existente e introduzir a nova política numa nova lógica qualificar trazendo para a rede para essa nova lógica e criar aí o serviço pode ir esses são ser qualificados que a gente chama nesse caso são entidades existentes serviços existentes que estão pedindo reforma ampliação ou equipamento para se adequar às novas normativas do ministério tá a gente tem 11 em andamento do país pode ir nós já qualificamos mas eu vou qualificamos 29 ser no país o ministro Padilha dia 7 de maio fez alguns anúncios importantes que eu quero deixar aqui registrado não sei quem teve a oportunidade de acompanhar ou quem não acompanhou vai ter aqui a boa notícia que acho que respondem também algumas questões que a deputada Carmen colocou no dia 7 o ministério da saúde o ministro Padilha aqui em Brasília habilitou a unidade um ser 2 em Taguatinga na unidade mista de Taguatinga entregou também um veículo adaptado mas o evento foi aqui em Taguatinga mas um evento que simbolicamente foi anunciado a habilitação de 29 ser no país essa habilitação foi feita a partir de uma provocação do ministério a estados e municípios e seus grupos condutores que estão fazendo diagnóstico levantando as necessidades de cada região para esta rede de serviços que já cumpriam as normativas né e que eles teriam pactuadamente na região a garantia de que iam compor a rede de cuidado quando o plano de ação for entregue estiver pronto para a implementação dessa rede então eles encaminharam para nós são 29 centros especializados esses 29 centros especializados já habilitados passam a partir de já desse momento já foi inclusive publicada as portarias tanto de habilitação quanto de incentivo a receber esse costeio isso os estados e municípios já vão começar a receber esse custeio para poder dar sustentabilidade para o serviço só para vocês terem uma ideia só esses 29 ser significou no anúncio do ministro a aplicação de 64,8 milhões de custeio anual também foi anunciado a habilitação de 18 oficinas ortopédicas no país né que são mais um investimento de 11,6 milhões de custeio anual a entrega de 20 dos primeiros 20 veículos adaptados são 20 nitrônegos com investimento aí de 4,6 milhões e a novidade também muito boa é que o ministro no dia 7 também anunciou a incorporação né de várias OPMs na lista do SUS isso já era um trabalho que a gente já tinha identificado des órtese prótese meios auxiliares de locomoção muito obrigada a gente fala em siglas é horrível as órtese prótese meios auxiliares de locomoção a gente fez uma revisão extensiva muito extensiva aí da lista do SUS e o governo federal já incorporou na lista do SUS seis modelos novos de cadeira de rodas em monobloco cadeira para pessoas com mais de 90 quilos que é uma cadeira diferenciada motorizada o SUS vai passar a dar cadeira motorizada para as pessoas que precisam então é isso que a deputada colocou que era uma problemática que há muito tempo está a ser equacionada já foi dado esse passo e começa a ser colocado também incluímos o sistema FM que é um dispositivo que se acopla ao aparelho auditivo para as crianças de ensino fundamental um, dois e médio que dá muito maior qualidade da informação e precisão e portanto o impacto enorme no processo de aprendizagem dessas crianças só essas e a adaptação de cadeira de rodas que ela também colocou foi incorporado já na lista do SUS o procedimento vai passar a ser pago dos estados e municípios e isso é uma estratégia super importante porque ela tem razão cadeira de rodas que é outra inflexão o país precisa para qualificar o atendimento a essas pessoas para colocar as agendas em seus lugares específicos quer dizer reabilitação prescrição de ópticos e próteses etc é uma coisa que tem que ser feita com pela saúde me permita me permita só que para não perder o seu fim a ecoterapia tem alguma não eu já explico da ecoterapia peraí já coloca da OTM a OTM ela tem que ampliar nós estamos incorporando tecnologias novas necessárias porque o custo-benefício garante isso não importa se uma cadeira de rodas custa muito item ela é uma tecnologia mais cara que a outra mas ela é a única possibilidade da autonomia para uma pessoa que tem uma tetraplegia por exemplo e este benefício é muito maior e portanto como direito que o cidadão tem a partir da política do SUS é preciso essa avaliação que é feita e foi incorporada agora estados e municípios vão nos próximos meses provavelmente começar a se organizar com essas novas incorporações ver como é que eles vão organizar esse sistema de concessão de OPMs medióticos e próteses e meios auxiliares os critérios são definidos pelo ministério já estão amarrados não é o estado e o município que define então o ministério quando incorpora ele já define quem que quadros clínicos de que modo e etc sim então tudo isso está lá com critérios definidos a incorporação e os critérios estão definidos e também os mecanismos de repasse para isso agora nós precisamos dar um tempo para estados e municípios acabou de sair essa portaria para que eles organizem nas gestões estaduais e municipais os pontos de atenção o processo de aquisição desses equipamentos que precisa ser muito qualificado nos territórios ok aí a partir dessa organização sem dúvida eu acho que rapidamente nos próximos meses o ministério já coloca a disposição estamos sempre aptos na nossa função também de apoio técnico aos estados e municípios que tiverem a maior dificuldade para executar esses procedimentos e aí a gente vai sim chegar ao cidadão esse benefício isso é super importante lembrando que o SUS se faz na relação interfederativa o ministério cumpre a sua função de incorporar de financiar de apoio técnico mas estados e municípios tem uma participação importante na gestão e organização do serviço na ponta e é isso que a gente tem que colocar com a seguinte inflexão não perder essa oportunidade histórica de de fato organizar a concessão de óculos e posses não só por causa da cadeira de rodas novas ou do sistema FM ou da adaptação mas aproveitar para fazer uma revisão geral para que a gente pare no país de fazer essa larga concessão sem dar sequência com reabilitação isso é um critério que nós amarramos o estado que só fizer a concessão e não garantir o cuidado integral nós vamos cortar financiamento tá então ou você faz o cuidado na íntegra ou é impossível você fazer de fato uma qualificação você desperdiça dinheiro público tá se você entrega um aparelho auditivo como muitos são feitos você faz a concessão diagnóstica e coloca o aparelho não garante a adaptação não garante a reabilitação o que acontece é que esses aparelhos vão parar nas gavetas e isso é recurso público desperdiçado então nós temos que adequar ajudar junto junto é junto que a gente faz em corresponsabilidade com o estado e município para a gente melhorar e qualificar o processo de concessão veículos adaptados serão junto com os eles receberão micro-ônibes e vans o ministério vai entregar entregou 20 micro-ônibes e vai entregar 88 vans no Brasil inteiro e fez um registro de ata de preço para que estados e municípios que queiram mais possam aderir a ata de preço facilita bem o processo de licitação oficina ortopédica o ministro anunciou as 18 habilitadas a gente vai implementar 19 novas tá 6 fixas aonde tem vazios assistenciais vamos qualificar aproximadamente de 50 a 60 oficinas no país existentes e vamos criar as itinerantes que são as carretas porque algumas ópteas e próteses depois que você faz todo o processo ela exige manutenção algum ajuste né é normal isso então em vez também do paciente ter que fazer esses procedimentos que são mais simples toda hora ele tem que pegar um avião e ir lá na oficina ortopédica que é na capital talvez as carretas sejam inteligentes o modo da gente instituir equipes volantes que possam percorrer esses locais articulados com atenção básica para poder fazer pequenos ajustes só as carretas a fluvial precisa porque o norte inteiro gente rio e a gente foi uma agenda muito bacana a gente criou são duas maletas tem uma oficina ortopédica em duas maletas com dois profissionais porque a gente queria reduzir esse tamanho e foi um processo inclusive com engenheiros a gente inventou um negócio muito legal para que a gente possa pegar carona nas lanchas da atenção básica nas lanchas do MDS nas lanchas da marinha porque era um grande desafio uma oficina ortopédica clássica para ela caber num barco é uma questão de engenharia engenharia muito complexa e caríssima então e não é para isso então vamos desenvolver uma mala que vai junto com as lanchas com as equipes para dar atendimento às populações também ribeirinhas pode passar só para vocês terem uma ideia como é importante a concessão de OPM ali no SUS isso aqui é um histórico da quantidade quer dizer a gente tinha em 2010 a concessão a concessão de 590 mil com este custo em 2011 a gente cresceu para 3 milhões 2012 3 milhões e meio e a projeção agora em 2013 ainda não foi mas é só uma projeção pode ser mais vai ser de quase 4 milhões de órgãos próximos auxiliares concedidas pelos SUS no país a este custo atenção a este episódio aqui onde eu tinha um número aqui cresce barbaramente o valor não por quê? porque é problema aqui foi justamente num período onde o ministério no processo de monitoramento identificou problemas na concessão na ponta realizou auditoria e adequou a concessão de órgãos próximos as primeiras portarias que faziam a concessão saíram com poucas amarrações de mecanismos de controle e portanto isso acaba provocando situações indesejáveis aí no local então a gente adecou tá? só para ter uma ideia são 4 milhões de ATMs concedidas por SUS ao ano pode passar sem querer ser chata eu acabei meu tempo não, não acabou não você tem o tempo que quiser você quer saber da ecoterapia? também mas eu só queria te pedir um minuto porque a deputada Mara vai precisar pegar o voo e ela queria só cumprimentar a senhora e os demais a doutora Mara não precisa pedir eu tenho que conceder essa valiosa parceira não, eu nem não queria essa palavra é? Mara eu queria que você falasse da ecoterapia tô brincando eu tenho que pegar o voo mas eu queria parabenizar a Rosinha pelo evento eu sei que você acabou de fazer toda sua explicação lá em São Paulo a minha equipe foi lá assistir a gente se baseia muito por todo o trabalho que você tá fazendo Vera pra nos nortearmos né do que fazer do que cobrar e como agir então assim queria agradecer seu trabalho parabenizar aqui a Marisa e todos da mesa e e que vocês tenham uma ótima audiência porque a gente bem sabe né Rosinha o quanto uma reabilitação o quanto uma rede organizada pode fazer com que uma pessoa com deficiência nem lembre que ela tem a deficiência então assim é de extrema importância o que tá acontecendo aqui né e acho que nós duas somos provas de que com saúde né com disposição a gente consegue inclusive trabalhar muito pra melhorar a situação a qualidade de vida da população brasileira em geral então vamos continuar empenhados aqui no nosso trabalho né que sem saúde a pessoa com deficiência realmente não consegue chegar a parte alguma obrigada só queria colocar a deputada sair acho que ela já sabe disso e várias pessoas aqui de fato acho que essa política essa rede ela tá ela tá a gente tá muito feliz com os resultados dela em tão pouco tempo e isso aqui vai virar uma coisa de fato muito importante mas isso não é é o trabalho claro é o empenho do ministério tem o apoio é muito fácil né fazer isso com o apoio de ministro de secretário da presidência mas é fundamentalmente pelo jeito que a gente tem de fazer essa política que é junto com todo mundo e a deputada é prova disso muitas vezes ela esteve na minha sala eu já estive na sala dela ela nos questiona faz o seu papel ela e tantas outras Rosinha da Dessal e vários atores aí deputados movimentos sociedade civil a gente tem uma política de portas abertas ali porque essas conversas que vocês fazem são absolutamente valiosas pra nós então essa política é uma política de todo mundo todo mundo ajudou aí a construir isso eu queria agradecer de público né as várias conversas e toques e situações que você nos dá e nos provoca tá é super importante é continuando posso continuar depois eu falo da época assim rapidinho centro odontológico nós estamos com uma meta importante qualificar as equipes de atenção básica nós estamos dando recursos a mais para os CELS que são centros de especialidades odontológicas atenderem deixar uma cadeira 40 horas exclusivamente ao atendimento da pessoa com deficiência ele terá um recurso a mais do que ele já é financiado então a gente já vamos habilitar 420 já temos 340 CELS habilitados recebendo recursos para isso nós estamos equipando centros cirúrgicos para o atendimento da pessoa com deficiência o problema aqui era um equipamento de kits de equipamento para fazer o procedimento a meta do plano era um 27 pelo menos um para o S a gente já equipou 81 no país e estamos oi? você não quer falar no microfone? então ok deixa eu terminar e vocês colocam porque aí coloca no microfone é melhor todo mundo ouve bom tem essa e nós vamos qualificar 6.600 profissionais do país nesse primeira meta de qualificação pode passar a agenda de qualificação que está minha colega lá parceira da CGF a Bárbara ela é de uma outra secretaria do Ministério da Saúde que trabalha muito com a gente nessa agenda na verdade a gente que trabalha com eles eles estão com uma agenda importante todas as capacitações da rede nós estamos capacitando tem algumas em curso mais de mil profissionais para qualificação de nível superior da prescrição da adaptação e da reabilitação no uso de orte-proces cursos de atualização profissional que precisa essa tecnologia avança muito os profissionais que são atualizados estamos também com um outro curso que é capacitar ortesistas e protesistas de nível médio do país é um curso bem importante e a gente agora depois do ano que vem vai ter novidades ainda mais fantásticas em relação a esse campo porque a gente vai introduzir de fato a formação desses profissionais disso vai gerar profissionais de qualidade para o SUS gera economia gera uma série de coisas importantes e eles também estão nossos parceiros na adaptação dos dentistas das equipes de odonto são 6.600 no país nesse primeiro movimento do ministério a triagem neonatal vou falar rápido é uma agenda absurda de grande a gente achou que a gente exagerou na meta porque a gente vai levar todos os estados brasileiros para a fase 4 do teste do pezinho só para vocês terem uma ideia o teste do pezinho é fase 1 2 3 4 é o número de doenças vai crescendo de acordo com a fase e no país a gente tinha 9 estados na fase 1 9 na fase 2 9 na fase 3 e o que a gente se em 2011 essa era a situação e nós propusermos é levar todos os estados para a fase 4 essa agenda a gente estava achando que talvez a gente não fosse conseguir cumprir era muito ousada mas a gente se estruturou trabalhou buscou parcerias ajudas e a gente vai conseguir sim hoje dá para dizer a gente já implementou a fase 4 no país já também saiu o ministro anunciando dia 7 várias portarias de estados passando de fase em 2014 nós vamos cumprir essa meta é muito complexo para vocês só para vocês terem uma ideia porque a questão não é o teste do bebê só a coleta com a coleta tem toda uma rede laboratorial e uma rede de cuidados porque não adianta identificar se eu não vou intervir e cuidar então toda essa estrutura tem que estar montada para a gente de fato dizer que a gente implementa a rede e neste ministério o ministro Alexandre Padilha esse governo quer dizer eles nos cobram muito a área técnica de que todas as ações que a gente faça elas sejam genuínas e verdadeiras embora no nível federal a gente tem que pensar que isso tem que ter efeito lá na ponta na vida real e por isso precisa estruturar a política desse modo pode passar a auditiva e a ocular também vão ser implementadas nós vamos rever o marco normativo incluir a triagem auditiva e ocular no marco da triagem anonatal e todas serão feitas de modo obrigatório pelos serviços de saúde no país é super importante as normativas que o ministério solta porque é isso a gente provoca os estados e municípios a se alinharem e estruturarem os serviços para executá-las pode passar passei meio rápido capacitação permanente tem várias já falei e as diretrizes como a gente quer padronizar a qualidade no atendimento a pessoa com deficiência e assim me interessa se a pessoa nasceu no Acre em São Paulo em Rondônia em Alagoas ela tem que ter qualidade e tem que ter protocolo de atendimento para a pessoa com deficiência isso traz segurança isso traz adequação isso traz evolução dado e etc então a gente tem lançado várias diretrizes a gente soltou a diretriz de síndrome de Down pode passar essa é uma das coisas mais bonitas que eu fiz no ministério eu faço várias interessantes mas essa de fato foi muito bacana diz respeito ao que a Marisa colocou é prioridade do ministério é todas mas a área da intelectual foi a área menos investida ao longo dos anos é a mais invisível e é de maior volume tá e estranhamente então essa área da deficiência intelectual que o síndrome de Down está incluído um dos quadros tem outros a gente quando publicou as diretrizes falou está no site está aberto qualquer um pode descer download e tem as versões acessíveis né enfim tem lá as versões acessíveis todas e claro não tem de deficiência intelectual porque ninguém pensa muito neles no mundo e aí a gente se envenhou no fato do seguinte não há montanha que não possa ser superada se a gente parava pensar nisso porque muitas vezes a dificuldade e aí eu queria colocar aqui declarar eu tenho ido pelo Brasil inteiro e tenho dito para os restores estaduais e municipais eu tenho identificado uma narratividade da dificuldade como se essa rede fosse mais complexa ou mais difícil de implementar do que qualquer outra isso não é verdade ela é tão complexa como qualquer outra porque é complexo cuidar da saúde das pessoas porque é uma vida ali que está sendo posta exige técnica competência capacitação uma série de coisas então não estou dizendo que é fácil mas ela não é mais complexa que outra só que há um estranhamento gestores em geral estranham essa agenda porque essa agenda nunca esteve em pauta como está hoje então o que ele está falando de dificuldade hoje na verdade é um desconhecimento é ainda uma pouca experiência e apropriação desse campo tá e isso acho que a gente supera como aqui não tem acessibilidade intelectual como assim acessibilidade intelectual diz respeito a você é a linguagem do problema ele não entende o que a gente fala do jeito que a gente fala né eu estou reduzindo tudo bem tecnicamente é mais refinado o processo mas para reduzir eu preciso criar mecanismos e metodologias de uma linguagem simplificada com apoio de imagens uma série de questões que acompanham porque a deficiência que a gente chama intelectual são questões cognitivas linguagem é tudo junto viu linguagem cognição e aí a gente falou não é possível aí a gente mapeou o Brasil achamos duas entidades que estavam num processo de investimento também com isso naquele nosso jeito de ser nos juntamos fizemos um convite a essas entidades para nos ajudarem em um mês eles juntaram esse jovem síndrome de Down fizemos um grupos focais levamos a nossa portaria de síndrome de Down que o ministério está orientando todos os profissionais de saúde a como cuidar e falamos para eles nós estamos dizendo como cuidar de vocês estamos dizendo qual é as prevalências o que vocês têm e o que não têm e a gente quer que vocês traduzam essa cartilha para que vocês entendam em um mês e meio num grupo focal eles fizeram essa cartilha eles são as pessoas com síndrome de Down esses jovens autores da cartilha do ministério que está para o Brasil inteiro e hoje a gente pode dizer com maior orgulho que qualquer pessoa com síndrome de Down alfabetizada pela primeira vez pode ter acesso a informação do que acontece com ele como cuidar dele e ele pode como qualquer um de nós entrar numa consulta médica e dizer você não vai pedir aquele exame o senhor não vai fazer isso para mim eu gostaria disso então isto é genuinamente inclusão não é a gente reter essas pessoas em processo de asilamento mas é usar toda a disponibilidade de recursos possível para que elas ganhem autonomia tive três semanas atrás em Campinas com uma outra entidade num projeto discutindo germes ainda de uma pauta importante que a gente está longe de equacionar mas é sempre bom das pessoas também que o filho de Down é deficiência intelectual jovens que foram tratados adequadamente desde o início está aí a prova discutindo lá um projeto de vida independente ou seja eles estão com 20 21 anos e eles querem morar sozinhos eles querem sair da casa do pai e da mãe e isso existem experiências no mundo já e a gente tem que ver como é que a gente equaciona isso num apoio mas dando autonomia para essas pessoas resão medular pessoa amputada pode passar triagem auditiva neonatal a atenção a pessoa com paralisia cerebral temos já o do autismo que eu não coloquei aí e etc várias iniciativas do Ministério de Avaliação de Qualidade pode passar combate ao desperdício transparência também pode passar e criação de índice de desempenho do SUS que eu acho também é uma novidade a gente está esse Ministério tem uma preocupação muito grande com a qualidade com acompanhamento monitoramento para que a gente qualifique a gestão e o atendimento ao usuário pode passar é isso aí para nossos contatos também em azul fiz uma apresentação muito rápida etc ecoterapia para acabar depois vocês perguntam para o que vocês quiserem mas essa vai vir então já gestou ecoterapia a gente não incluiu né ainda e a gente inclui processo de inclusão e financiamento no SUS é preciso que vocês entendam que assim lembra o SUS 193 milhões de pessoas é para todos a ecoterapia eu conheço acho ótimo conheço histórias bacanas de benefício mas ela não tem evidência clínica alguma os estudos da ecoterapia não demonstram não tem estudos que demonstrem né de modo seguro e etc ainda que a ecoterapia de fato é um benefício para a pessoa com deficiência ou em algum processo de cuidado dela né toda vez que a gente incorpora alguma coisa no SUS é muito muito importante a gente só faz isso com evidência e um relatório minucioso do benefício que isso tem no SUS então preste não mas é diferente as práticas integrativas na atenção básica disso que você está falando são as práticas integrativas são várias na atenção básica que são programas de promoção à saúde etc etc o SUS não é seguro ainda eu sei que não é simparia mas é ainda eu acho que tem que se organizar né as ecoterapias práticas né que acontecem tem que estar associado se não tiverem sugiro que estejam associado as universidades estaduais federais enfim locais que promovam pesquisas que promovam processos de pesquisa específicas de acompanhamento clínico né pra que e que tenha uma evidência clínica é preciso entender uma coisa todo mundo olha ela tá com uma ruga aqui assim ah evidência clínica é é não é que assim eu não tô entendendo a palavra evidência clínica é muito diferente de depoimento não adianta falar foi bom pra mim o meu filho foi ótimo porque nesse meu filho foi ótimo ele fazia além de ecoterapia um monte de outras coisas e a gente não consegue separar se ele se desenvolveu bem pela ecoterapia ou por um outro processo então o que a gente tá dizendo é pesquisa científica por isso que eu falei vai se associa é uma universidade promovam pesquisas rigorosas com método científico adequado então não é propaganda não é a boa experiência o relato da experiência porque na hora de incorporar a gente faz uma análise não é só no Brasil é no mundo do como isso tá e hoje no mundo ainda não temos pesquisa de evidência clínica com N N é o número de sujeitos pesquisados razoáveis muito menos com grau de evidência porque existem graus de evidência entendeu tem gente que manda pra gente relatos com depoimento notícias de jornal não, jornal não tem validade de evidência tem que ser revista indexada tem que ser cadê pesquisa com validade científica pra que a gente possa compreender esse efeito e fazer análise dessa incorporação ok mas eu quero que fique claro aqui que eu não sou contra a ecoterapia é só uma coisa de que a gente tem que ir também com rigor nós temos que sair do zero essa rede tá saindo do nada para o mundo e nós estamos tendo muito sucesso mas nós temos que equacionar temos muitos problemas pra equacionar pra que a área da saúde tenha saúde adequada tenha reabilitação com qualidade no país não temos esse cenário hoje estamos com foco pra trabalhar com isso a ecoterapia podemos ajudar no investimento de pesquisa tá ainda carece de pesquisa ok obrigada obrigada doutora Vera tem tantas perguntas que já chegou aqui olha olha quanto papel Vera tudo pra você não mas tudo brincadeira tem aqui antes de passar a palavra para o Sérgio vou registrar a presença alguns até já foram embora o Silvio Souza do ISEF Brasil que é uma associação de deficiência aqui em Brasília a Dayana que é da Secretaria de Governo do DF o Luciano assessor do senador Paulo Paim a Marinette da Secretaria Nacional de Direitos Humanos o Marcelo Sidney do Preflito de São Paulo a Cristiane Camargo do Conselho Federal de Fono a audiologia a Maria Caolin do Conselho Federal de Fono também o Luiz Gonzaga do Conselho Nacional de Saúde ele que é assessor a Emanuela Lima também da Unidas a instituição que o Sérgio daqui a pouco vai falar um pouco sobre ela o Marcelo Aires da AACD a Bárbara Leite do Ministério da Saúde a Renata Benini assessora acho que é da deputada Mara acho que ela já sei a Isabela Oliveira que é da liderança do PT o Natan da Abrasco Mestre da UNB que é as siglas do departamento o Rafael Araújo do CCF não CFFA não sei o que é o CFFA mas depois a gente vai identificar Conselho Federal de Fonoaudologia a a a Priscila Priscila Gomes do Ministério de Turismo acho que é isso é a Josefa da Pestalozzi e aí eu chamei ela de Isabel é aí depois depois o João aqui me corrigiu é a Sueli aí tem Josefa já me confundiu toda mais ainda mas tudo bem Josefa Sueli que não é Isabel coisa de Nordeste então antes de passar para as perguntas para a Vera já temos um bocado já tem inclusive várias da internet né a Adesol inclusive fez o auditório lá colocou fez o auditório não colocou no auditório telão juntou alguns profissionais da área mas não conseguiram acessar ao vivo então a gente diz que a sessão fica gravada então após a audiência a gente vai poder acessar lá mas eles estão aqui via e-mail né de vez em quando entram no site e estão interagindo com a gente também então agora eu passo a palavra para o Sérgio Francisco ele que é vice-presidente da União das Instituições de Autogestão em Saúde em Saúde Bom 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 Primeiro lugar acho que quase que boa tarde né fazer uma saudação especial aqui para a deputada Rosinha da Adepal pela iniciativa e pela condução dos trabalhos aqui no dia de hoje também para os demais participantes da mesa e em especial para a Vera Lúcia que fez uma brilhante apresentação e que eu acho que o plenário está todo querendo partir para a questão das perguntas mas a Unidas tem especial tem dedicado especial atenção para as questões do SUS na medida em que a Unidas que congrega as entidades de autogestão em saúde e suplementar ela atende aproximadamente 5 milhões de beneficiários e tem uma relação muito íntima com o SUS seja na participação da Unidas também representada pela presidente Denise Eloy no Conselho Nacional de Saúde seja pelas interligações que há entre o atendimento realizado pelas autogestões em saúde suplementar e o serviço do SUS aqui eu venho trazer para vocês o depoimento de que a Unidas trata com muito carinho a questão da atenção à saúde e não atenção ao lucro porque a Unidas congrega as entidades de autogestão em saúde sem fins lucrativos então esse é um detalhe o nosso foco é a questão da atenção à saúde de um grupo de pessoas que se reúnem em torno da autogestão e o relacionamento com o SUS se dá na medida em que quando o nosso beneficiário faz a opção de atendimento pelo SUS o SUS apresenta a conta para as entidades de autogestão e saúde e esse recurso esse valor é reembolsado para o SUS então tem essa preocupação e também tem a preocupação na medida em que todos esses procedimentos que são criados essas redes que são criadas obviamente nas entidades de autogestão também tem o reflexo tem alguns itens que a gente até pouco tempo atrás não tinha despertado para isso a questão da atenção a pessoas com deficiência é um desses itens mas conforme vem o crescente da política da ampliação dos direitos desse debate que a gente está fazendo aqui isso também é necessário nós fazermos dentro das entidades de autogestão então tem toda essa preocupação e é por isso que nós aceitamos o convite de participar aqui e eu faço assim de forma bem rápida bem dinâmica para não perturbar não atrapalhar e dar vazão para o processo de perguntas que o plenário está querendo fazer eu agradeço muito obrigado Obrigada Sérgio depois eu até gostaria de conhecer mais alguns detalhes a Unidas eu acho que a gente precisa até estar de uma forma mais participativa de unir forças a gente tem contato com várias instituições que são prestadores de serviço na área da saúde especificamente eu acho que a gente tem como agregar forças aí e tentar implementar essa política de saúde no Brasil afora bom agora temos uma porção de perguntas aqui mas antes de passar a elas eu gostaria de fazer algumas considerações à sala de doutora agora cadê ela? Ah, então vamos parar um pouquinho então vamos conversando gente quando ela chega até é nós é dia 4 de junho na comissão de desenvolvimento econômico e indústria e comércio que eu sou titular a gente está fazendo essa discussão e vai ser muito importante que vai ter um público de empresariado forte uma articulação inclusive deles que mais querem essa flexibilização da lei que eu acho que é necessária uma atualização uma discussão um debate mas todo cuidado com essa flexibilização para a gente não perder os direitos que a gente já tem garantidos né da participação no mercado através das cotas a gente está formatando ela ainda quem vem compor a mesa quem vai trazer mas enfim a discussão surgiu de um PL que está tramitando no Senado ele estava parado já há algum tempo mas há um mês dois meses um mês atrás a gente viu que ele estava com o relatório pronto na comissão de assuntos sociais não é Rita? e o relator é o deputado o senador Romero Juca do PMDB de São Paulo não acho que é do Amapá isso e a gente ficou muito preocupado inclusive com o próprio relatório que na nossa concepção tem algumas algumas coisas que preocupam então a gente conseguiu agendar essa audiência estamos articulando para que o próprio senador também venha para escutar os deputados o senador de uma forma de uma forma geral mas principalmente a participação da sociedade civil organizada é imprescindível exatamente dos empregadores por isso que a gente fez essa discussão no âmbito da 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 comissão de desenvolvimento econômico indústria e comércio para que a gente possa estar trazendo tem algumas coisas muitas coisas no próprio texto da lei como o próprio relatório do senador apresenta que são benefícios vamos dizer assim que são são melhorias ao que a gente já tinha e outras que eu não considero tantas de uma forma tão positiva mas aí vai ser o momento de a gente estar podendo discutir essas sugestões propostas no PL é importante outra notícia boa também que a gente traz é que o PL 277 já virou lei eu não lembro do número da lei Marinette que é assessora parlamentar da Secretaria Nacional de Direitos Humanos é a lei 142 né e que é aposentadoria especial até explicando para quem está nos assistindo eu participo do movimento também já há bastante tempo desde do de 88 e pela ONEDEF a gente conseguia fazer essa discussão a nível nacional que é a Organização Nacional de Entidades de Ciências Físicos e eu me lembro muito bem numa das reuniões de o João que a gente teve lá no Hotel Matsubara no encontro que teve da ONEDEF quando a gente estava discutindo já tínhamos a lei de cotas né já sendo implantada e a gente já estava discutindo o texto do PL da aposentadoria especial que depois de muitas sugestões do país do país inteiro o deputado Leonardo Matos que hoje é vereador em Minas Gerais apresentou o PL que graças a Deus agora já é a lei e aí eu me lembro muito bem da fala de uma colega se não me engano se é a Carmen Fogaça lá do Rio da ONEDEF quando ela disse assim mas como é que a gente fica brigando para incluir no mercado de trabalho e agora a gente vai dizer que não pode trabalhar que precisa se aposentar que coisa né que paradoxo é esse que contradição contradição mas aí a gente conseguiu é é várias vários estudos de médicos de fisioterapeutas de pessoas com deficiências que 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 tinham entendimento no assunto para provar que um corpo que não tem nenhuma limitação seja era física sensorial enfim é ele não tenha mesmo tempo de vida útil laborativa do que um corpo que tem as limitações sejam elas qual for então a gente estava o Brasil o mundo estava cometendo está cometendo ainda mas o Brasil já está corrigindo o erro de que a gente briga historicamente para provar que nós somos capazes provamos que somos capazes e ao final da vida de novo somos considerados incapazes porque estávamos nos aposentando por invalidez porque o nosso corpo não permitia não aguenta trabalhar o mesmo tanto de tempo que outras pessoas que não tem limitação então para mim esse PL foi fazer uma correção nesse raciocínio nesse entendimento e promover uma justiça porque respeitar as diferenças é de fato promover a igualdade então esse PL foi fundamentado nisso agora está tendo um grupo de trabalho junto do Ministério da Secretaria de Direitos Humanos Ministério da Previdência a gente está segregando a essa discussão também para poder fazer a regulamentação porque essa diminuição no tempo ela é de acordo com a limitação que a deficiência possa apresentar e aí ele pode ser de 3 até 10 anos a diminuição conforme a classificação de deficiência leve moderada ou grave de acordo com a limitação que ela possa gerar então para a gente foi com certeza uma grande vitória a gente a lei só vai vigorar de fato seis meses da data da publicação que foi a semana passada não tem o dia certo mas aí estamos agora nesse empenho para regulamentar para poder efetivar realmente e as pessoas conseguirem acessar mais esse direito e a Vera não chega mas a gente vai bom dia ela está dando uma entrevista não, mas a gente aguarda com certeza outra informação importante também é que principalmente o grupo de pessoas com deficiência os deputados com deficiência deste mandato que somos eu, a Mara e o deputado Walter Tosta que é do de Minas Gerais quando chegamos aqui mais uma vez nos deparamos com a grande discussão do estatuto do PL do estatuto que tramita aqui desde 2000 depois ele foi reapresentado pelo senador Paulo Caim lá no Senado voltou aqui para a Câmara e ele hoje está numa fase processual eu estou aqui olhando para Maria Rosa que é assessora do Eduardo se tiver alguma contribuição para dar nesse raciocínio por favor Maria Rosa me ajude mas ele hoje na fase do processo legislativo que se encontra ele já está para a inclusão na pauta do dia isso não quer dizer que ele vá amanhã porque a gente fez toda uma articulação para que a gente consiga figurar por quê porque a gente sabe que o texto que foi apresentado depois de longas discussões ao longo desses 13 anos que é o primeiro PL de 2000 ele tem um texto que estava em desacordo está em desacordo com a convenção que hoje exato que hoje a convenção é a nossa lei maior que é a própria constituição tem o status da constituição federal é a lei maior sobre a pessoa com deficiência então quando a gente chegou aqui já havia toda a discussão a maioria dos deputados aqui acham que o PL de estatuto é a solução de todos os problemas da pessoa com deficiência mas não entendiam que aquele texto precisava ser adequado a essa nova política essa nova visão essa nova cultura que a convenção traz para o Brasil para o mundo aliás e que o Brasil ratificou com esse status de emenda constitucional então depois dessa cobrança da sociedade dos movimentos de pessoas com deficiência mais especificamente nós sugerimos a frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com deficiência em reuniões com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência através do Antônio José o secretário que esteve aqui hoje de manhã e a ministra Maria do Rosário nós pleiteamos um grupo já que a gente não conseguia fazer essa discussão de uma forma institucionalizada aqui na Câmara então nós conseguimos a ministra achou ótima a sugestão e criou um grupo de trabalho dentro da Secretaria de Direitos Humanos com a participação de especialistas de consultores do próprio parlamento representado através da frente do CONAD da sociedade civil pelo CONAD e foi um grupo que teve um prazo e cumpriu o prazo e esse texto que que faz essa atualização de tudo que tinha hoje além dos PL do PL do próprio estatuto tem 200 e lá vai fumaça quase 300 PL apensados ao PL do estatuto que a gente diz assim até que o PL do estatuto é o PL que tranca a pauta da pessoa com deficiência quando a gente vai apresentar um PL a gente tem que ter todo o cuidado para que a consultoria não entenda que tem que ir apensar de novo o PL porque enfim é exatamente então é importante que a gente ande com esse PL porque ele vai destrancar a pauta e o grupo de trabalho terminou esse estudo apresentou a semana passada a ministra Maria do Rosário esse estudo pronto agora a ministra a secretaria de direitos humanos e da pessoa com deficiência vai trazer esse texto esse estudo ao parlamento para que a gente possa de novo reabrir a discussão com a sociedade e com os deputados da casa com o parlamento de uma forma geral deputados e senadores para que se Deus quiser e que esse texto esteja realmente adequado as necessidades das pessoas com deficiência e enfim que a gente possa eu comecei essa história porque a Mara me mandou um recadinho ali antes de sair por isso que eu decidi lá que ontem nós fizemos toda uma articulação para que a gente consiga voltar a tramitação desse PL e o deputado Eduardo Henrique Alves já concordou com isso estamos só aguardando a Maria do Rosário nos trazer o texto para a gente estar disponibilizando e reabrindo essa discussão o que é que ele vai trazer de novo? olha ele faz principalmente toda adequação de todas essas legislações que a gente já tem a primeira coisa que modifica é a nossa nomenclatura que deixamos de ser o portador passamos a ser uma pessoa só esse reconhecimento da legislação de nos reconhecer como pessoa eu acho que isso já é um grande avanço mas a convenção fez é a convenção fez e ela vai instrumentalizar de uma forma mais prática a aplicabilidade da convenção que já está sendo trabalhada ao longo de anos para a gente não ficar nessa discussão de estatuto porque senão tem muita pergunta e a Vera já terminou a entrevista eu estava só te esperando para fazer algumas considerações e passar para as perguntas Vera que não é só para a Vera tem aqui para a mesa inteira para que vocês possam a gente inclusive comece a abrir o debate a ecoterapia você já deu os esclarecimentos eu não quero nem fazer nenhuma consideração também sobre eu coloquei aqui a palavra judicialização da saúde e aí eu ia especificar aquela questão da órtese e prótese acho que você também já conseguiu esclarecer que está havendo todo um estudo uma mudança de como a gente vai conseguir a concessão e principalmente amarrar essa concessão a continuidade da reabilitação que isso é imprescindível para que a gente não continue não continue não não volte a só distribuir as cadeiras e não dar realmente a continuidade dizer que o plano de ver sem limites e principalmente essa nova nova rede que está sendo desenhada criada instituída no país de atenção e cuidado a pessoa com deficiência traz realmente uma mudança cultural e para mim uma mudança de parâmetros também e aí eu queria só fazer um raciocínio aqui que foi muito bem a gente estava discutindo eu e Marisa aqui da diferença de reabilitação e atenção e cuidar da pessoa com deficiência não sei se vocês já já fazem esse tipo de discussão que e é ou de diferenciação muito bem você colocou daquela pessoa que sofreu um acidente teve algum trauma uma lesão que temporária ou permanente causou uma limitação eu vou para a área física que é mais comum uma limitação física uma deficiência física e aí principalmente se for temporária ela vai fazer a reabilitação se restabelecer e voltar para a vida normal se for uma deficiência permanente e ela é devidamente reabilitada ela também vai voltar a ter uma qualidade de vida normal e participar da sociedade inclusive da questão da vida do trabalho no caso da deficiência intelectual ela é permanente essa reabilitação esse cuidado não vai ser só naquele momento ela vai ser muito mais permanente então só para a gente fazer eu sei que a resposta vai ser sim a gente já está pensando nisso mas só para a gente fazer esse raciocínio que realmente há essa diferenciação e que talvez nem todos os técnicos e aí eu falo das secretarias de Estado e principalmente dos municípios talvez não tenha esse entendimento e trata uma coisa de uma forma muito muito igual a questão da mulher e das diferenças dessa dupla vulnerabilidade que a mulher com deficiência sofre você também já bem colocou que tem até uma pergunta aqui eu nem vou ler lá agora mas enfim e para mim para finalizar os meus apontamentos aqui eu acho que o maior desafio da implantação dessa nova nova rede é fazer com que essas informações cheguem principalmente aos gestores municipais de como acessar esses recursos do viver sem limite de uma forma geral mas aquilo que a gente está tratando da rede de atenção de cuidados da pessoa com deficiência nessa ótica da rede de que a gente tem que participar de tudo e não do cuidado limitado daquele espaço acessível adaptado e preparado só para a pessoa com deficiência e as pessoas com deficiência de uma forma geral por isso que eu falei da gente fazer Tereza contar com seu apoio com a Fedefal que tem entidades filiadas em mais de 38 municípios para a gente estar fazendo esse tipo de discussão de audiência para levar as informações para as pessoas com deficiência mas também para os gestores eu tenho feito lá em Alagoas uma discussão com prefeitos Vera a gente já levou a discussão do viver sem limite para prefeitos e secretários porque se fica naquela coisa de ah que legal mas realmente não tem esses detalhamentos que você trouxe hoje para a gente a implementação realmente é muito mais difícil então essas seriam as minhas considerações agora as perguntas tem a questão para o Ministério da Saúde que é do Natan Monsores Associação Brasileira de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília ele diz como a rede de cuidados da pessoa com deficiência se articulará com as diretrizes para atenção integral as pessoas com doenças raras atualmente em consulta pública e aí ele parabeniza a iniciativa da nossa audiência aqui aí tem para a doutora Vera também qual o perfil das entidades que irão gerir os 22 novos C em construção são entidades novas ou já existentes isso aqui para aquela informação dos 22 C em construção e não os 29 habilitados Marcelo Sidney Gonçalves do Crefito de São Paulo Travera também o modelo de reabilitação historicamente impõe uma realidade as práticas profissionais que preserva as relações entre as deficiências diferentes profissionais de saúde concentrando um concedendo um chefe natural de uma departamento equipe de reabilitação esse papel naturalmente imputado ao médico é desprovido de municionamento condicionando as demais como o ministério poderia atuar junto aos grupos condutores dos estados e municípios para sanar essa distração histórica é também do Marcelo do Prefeito de São Paulo ele ainda está aí como o programa Viver Sem Limites está dando a questão está lidando com a questão da formação e capacitação de profissionais para garantir a qualidade dos serviços prestados profissionais da área de saúde técnicos etc é o Marcelo Ares da AACD o orçamento médio orçamento a médio e longo prazo dos programas dos programas fontes ir aí né ir aí quando você tiver a palavra aí eu vou só ler as escritas aí você esclarece tem outra pergunta aqui também aqui eu já falei que o pessoal da DFAO comunicou que estão reunidos lá mas não estão conseguindo acessar mas aí mandou uma pergunta pelo e-mail dizendo que perguntando né haverá garantia de leite para a reabilitação em hospitais credenciados ao SUS para pessoa com deficiência em conformidade com a necessidade do nosso estado isso é um grande problema né porque depois de acidentado depois de feita a cirurgia no nosso caso lá nem estaria usando o estado ainda não aí até acessar como me colocou a Vera a reabilitação se for só uma lesão no pé já ficou torto se for um PM já ficou incapacitado para o trabalho e aí vai o custo para o estado para o governo de uma forma geral é muito grande também da internet veio como vai a questão da inclusão do coach assistente na portaria 1370 de 2008 gente que nome bonito aqui vamos praticar uma política de abrir outros canais de assistência à saúde mental sem inviabilizar o atendimento pelos hospitais e clínicas que fazem atendimento pelo SUS apenas uma colocação do Jorge Oliveira de Minas Gerais veio da internet vamos praticar uma política de abrir outros canais de assistência à saúde mental sem inviabilizar o atendimento pelos hospitais e clínicas que fazem o atendimento pelo SUS apenas uma colocação do Jorge lá de Minas e a Raquel também pergunta como amenizar a dificuldade de mulheres cadeirantes na execução de exames ginecológicos mesmas mais baixas com regulagem resolveria esse problema a previsão de publicação de regras para doação de cadeiras de rodas motorizadas ela já até esclareceu e como fica a situação de leitos para pacientes com escárias que serão aqueles leitos de reabilitação previstos na portaria aí para passar a fala para vocês presente ela responderia já esse bloco e aí eu abro para vocês está escrito a Iraê o Roberto nessa ordem a Tereza o João e no fim da fala da Vera a gente encerra as inscrições então se quiser já manda aqui para a mesa por favor Vera está funcionando? está a inscrição aqui com a Rita aqui nessa segunda fileira bom vamos lá eu vou tentar responder rapidamente aí se faltar vocês recuperam uma ameaça olha o processo só para falar o processo de judicialização é uma coisa importante para os gestores é uma coisa que tem sido cada vez mais frequente e eu acho que ele faz parte de um processo talvez de por um lado de quando o Estado não garante o direito num Estado de direito você recorre a vários outros mecanismos o SUS virou uma grande problemática para o SUS não porque o usuário não precise do que ele está solicitando mas porque inclusive muitas vezes o usuário pede por processo de judicialização coisas que já são concedidas pelo SUS então o fenômeno é interessante de qualquer modo eu acho que a medida em que a gente vai ampliando o acesso vai garantindo esses direitos a tendência é que esse processo de judicialização diminua e é importante também que saúde e as áreas envolvidas do judiciário conversem cada vez mais para fazer essa compreensão dos processos de cuidado à saúde o termo reabilitação essa discussão nos instrutivos do Ministério a gente coloca o termo habilitação reabilitação tanto na portaria quanto nos instrutivos tem um cuidado conceitual de usar o termo habilitar reabilitar nos seus sentidos que é bastante diferente ambos necessários essa discussão sobre não usar o termo reabilitação por um substituir por o termo cuidado atenção à saúde eu conheço bem essa polêmica mas eu vou tentar responder assim acho que o termo habilitação reabilitação é importante se distinguir eles estão nos textos oficiais aqui eu estou falando reabilitação é uma questão econômica eu não acho muito importante a gente ficar combatendo nesse momento esse tipo de nome de uso que a menor importância se a gente está usando o termo habilitação reabilitação ou se eu vou ser substituído por um teto supostamente mais progressista como atenção cuidado porque atenção à saúde é um termo muito mais amplo a pessoa precisa de atenção à saúde é o direito geral dela outra coisa é a especificidade do campo que eu preciso qualificar então é bom que a gente não tenha problema em dar nome para eles mesmo que no caminho se a gente quiser qualificar esse nome a gente possa qualificar mas eu acho importante se a gente coloca só o termo cuidado à saúde atenção à saúde ele é um termo geral do SUS que exige o cuidado integral a tudo mas ele não garante não chama atenção para um foco importante que é o cuidado específico no processo de reabilitação que exige treino gente capacitada profissional capacitado para atender e etc então a gente às vezes briga com o nome eu acho que a gente dá um tiro no nosso pé então eu queria tentar convencer todos vocês nesse momento não é hora para discutir esse nome depois discute mas vai ter que achar um para a área especificamente porque a gente não pode se misturar tem uma coisa muito legal que eu brinco e falo assim olha eu sou super a favor da transdisciplinaridade das equipes de tudo isso agora ser transdisciplinar não significa colocar no liquidificador bater e virar sabe sopa de bebê que não gosta de legume aí a gente bate no liquidificador para ele não reconhecer o que é brócolis ou o que é couve-flor trabalhar interdisciplinarmente não tem a ver com perder a especificidade e a qualidade técnica de cada intervenção e área tem a ver com aprender a trabalhar junto e produzir junto muito cuidado mas desculpa eu não posso prescindir das expertise e especificidades das áreas e eu espero que elas cada vez mais se qualifiquem para isso eu não posso bater no liquidificador senão eu não reconheço ninguém eu acho que assim a gente tem que caminhar um pouco com cuidado nesse trecho bom deficiência essa discussão também sobre a deficiência física em oposição à intelectual essa questão permanente eu vou responder mais Rosinha do que já estamos vendo isso era mais fácil a dizer isso mas eu não canso já que eu estou aqui de provocar também o campo acho que é para isso que é útil obviamente isso não é na intelectual em oposição da física gente existem várias deficiências digamos assim dentro da categoria física que são são casos extremamente comprometidos graves que exigem muito cuidado de muitas horas permanente etc então essa divisão primeira é falsa vamos separar não está em divisão entre áreas física, auditiva e intelectual está entre qual é o grau de comprometimento qual é o tamanho da lesão se a questão é progressiva não é progressiva é congênita não é congênita tem uma série de coisas no campo que vão definir esse grau de dificuldade de incapacidade de funcionalidade desse sujeito na vida social e portanto os projetos terapêuticos tem que ser singulares então eu prefiro responder isso ao dizer o ministério também está induzindo a projetos terapêuticos singulares o que isso quer dizer? quer dizer que tem que ter uma rede apta a acolher esse sujeito ao identificar ele vai traçar um projeto terapêutico singular você precisa de uma coisa ele de outra ela de outra e a rede tem que estar apta a rede com seus vários pontos de atenção a acolher essas diferentes necessidades então tem pessoas cujo grau de comprometimento vai exigir num projeto terapêutico que ele faça algumas sessões de terapia por semana de terapêutica XPTO outras vão exigir um tratamento mais intensivo extensivo e etc isso será dado a rede tem que estar apta para isso mas não confundam e eu quero que essa colocação seja feita de outro modo porque senão a gente não sai do lugar de que a deficiência intelectual é aquela que é permanente que é para sempre que não tem jeito portanto é nessa situação que ela está as pessoas têm as pessoas têm deficiência intelectual muitas delas a maioria da deficiência intelectual 80% estima-se são leves portanto eu estou falando que 80% das pessoas que têm deficiência intelectual tinham que estar muito mais na vida do trabalho circulando podendo ter vida independente entendeu é disso que nós estamos falando a situação é grave né elas têm direito a essas coisas a gente está falando de direitos humanos a gente está falando de direito à saúde então o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que fazer uma inflexão o Brasil a sociedade hegemonicamente não estou falando de nós aqui hegemonicamente tendem a olhar para a pessoa com deficiência intelectual como aquela que nunca vai ter uma capacidade de exercer a plena cidadania e por isso elas estão frequentemente elas entram dois anos de idade numa instituição e aos 18 elas ainda estão lá dependentes totalmente da instituição eu me pergunto que modelo é esse que a gente está usando para que essas pessoas não consigam autonomia na ajuda e aí nesse sentido que eu quero provocar reabilitação é começo meio e fim tá acaba temos que parar que reabilitação é para o resto da vida não é não a reabilitação é um processo de cuidado que tem começo meio e fim outra coisa são os mecanismos e dispositivos de acompanhamento de monitoramento de acolhimento da sequência e da manutenção dessas funcionalidades que a gente tem que fazer para essas pessoas como tem que fazer em outras áreas o dentista manda a gente ir lá toda hora para tirar a placa sei lá manda você não tem que voltar lá no dentista de vez em quando para fazer o acompanhamento então na reabilitação as pessoas que têm alguma discapacidade também tem que fazer isso mas esse é um acompanhamento não é o processo de reabilitação para o resto da vida então isso precisa ser muito debatido em todas as áreas é necessário fazer isso tá agora Marisa também tem pode ser 1% dos casos mas esse 1% dos casos de autocomprometimento que precisam aí de serviços e que o Estado organize para eles serviços que fiquem quase como o dia inteiro em atividade acolhendo recebendo cuidando etc diário é isso diário tá eles terão atendimento para isso nós estamos organizando mas isso é 1% vou dar um exemplo autismo que a Marisa trabalha o autismo é espectro autista ele tem desde o autodesempenho não tem o menino lá que está concorrendo ao prêmio Nobel autodesempenho até ou seja é um espectro tem uma diferença enorme aí de comprometimento de funcionalidade etc todos eles todos outro dia alguém me perguntou isso numa reunião com o Zé que eu falei não não autismo espectro autismo quase todos menor ou maior grau a grande barreira social é a linguagem maior ou menor grau por isso precisa ser acompanhado agora esse de autocomprometimento ele tem que ter uma não adianta colocar ele em terapia 200 semanas eu entendo o que a Marisa está colocando essa pessoa ele vai precisar de um cuidado de outra natureza que seja mais intensivo etc é por isso que a gente também está estudando na rede a possibilidade de habilitação e investimento em coisas específicas só que com o cuidado é o seguinte desde que a sociedade entenda que a gente crie regras claras e nós criaremos de que a gente não vai criar uma rede para o atendimento autista paralela e muito menos para o autismo em geral porque senão você pega essa criança que devia estar na escola comum vivendo uma vida normal só porque ele tem um diagnóstico de autismo ele é de alto desempenho vocês vão colocar nessa entidade que é para ele e isso é replicar o modelo existente prática excludente então não é o centro de autismo não é todos os autistas que tem que estar lá as pessoas que estão perto de autismo muitas tem que estar aliás na vida fazendo pesquisa de física quântica ganhando o prêmio Nobel sei lá e outras estão na escola e outras estão na vida e algumas precisam de apoio estão tendo e as que precisam de muito apoio diário todo dia terão também o SUS tem que equacionar isso tem a múltipla deficiência outra coisa que eu queria colocar a gente fala muito é tradição isso física auditiva não sei o que tal eu sei que as especificidades a gente sabe a diferença eu sou da área ok mas a maioria eu conheço poucas pessoas que tem necessidade muito específica só de uma questão inclusive de acidente de trânsito tá mulher com deficiência é uma agenda importante nós estamos sendo muito provocados eu acho que é uma agenda que nós vamos ter que aquecer mais o ministério vai ter que se articular melhor com várias áreas com a saúde da mulher com para que a gente aprimore esse processo já existem mecanismos tecnologias de substituição de exames para verificação que facilitam o acesso então a gente tem que fazer uma agenda já estamos fazendo isso inclusive junto com a secretaria de defesa dos direitos da mulher da presidência que vão tentar nos ajudar nessa agenda e ver se a gente avança e muda essa situação distrito federal a pergunta do ouvinte é sim a gente tem uma política nesse momento a política de doenças raras está a política nacional está em consulta pública no país a gente fez um trabalho ano passado bastante intensivo aí junto com o movimento com a sociedade civil com os especialistas para construir uma política nacional de doenças raras quem coordena essa agenda é o meu companheiro lá da alta e média complexidade do Dr. José Fogolin mas a minha área técnica é parceira junto com eles nessa agenda acompanhamos todo o processo e instituímos uma política a política de doenças raras quem já fez a oportunidade de olhar no site ela coloca a necessidade a gente identifica e coloca a necessidade de constituir mesmo uma série de centros de excelência no país não tem esse nome enfim mas centros no país que sejam capazes de ser polos de expertise para o diagnóstico diferencial de doenças raras é preciso uma série uma questão técnica essa pessoa tem que ser identificada tem que ser diagnosticada melhor e isso exige algumas dimensões ali específicas que a gente precisa instituir esses grandes centros reconhecemos os que existem no país muitos são vinculados a universidade e aí nós temos que articular esse centro e na verdade após esse processo que tem todo um tratamento também que é medicamentoso etc essas pessoas quase 100% delas necessitam de reabilitação a qualidade de vida dessas pessoas além do diagnóstico do cuidado ali exige reabilitação exige habilitação reabilitação exige processo de cuidado dessa natureza e a gente está na política nacional está lá descrito essa rede de cuidado da pessoa com deficiência estará disponível para o acolhimento das pessoas com doenças raras ela é parte do processo do cuidado das pessoas com doenças raras então já está incluído assim como está incluído é importante entender a rede de cuidados essa ela é para qualquer tipo de incapacidade permanente temporária etc o que significa dizer também que o SUS vai se estruturar para que por exemplo a população idosa que é frequentemente em alguns períodos da vida precisa de alguns cuidados essa rede vai estar aberta para ela é isso entende então assim também a gente tem que clarear essa perspectiva porque o SUS é para todos e aí a gente cria por campo mas foi muito boa a pergunta a gente fez um trabalho bacana e pela primeira vez também a gente conseguiu equacionar acho que está bem bonita vejam e opinem está em consulta pública justamente para várias entidades pessoas envolvidas com essa agenda possam opinar sobre esse passo fica no site do ministério e qualquer um pode acessar qualquer cidadão qualquer entidade universidade pode acessar ler o teor da política e opinar tá bom acho até que ela estava para ser encerrada mas o que eu ouvia é que eles iam até prorrogar por mais alguns dias já prorrogaram? ok a gente ia fazer isso porque teve alguns problemas de sistema tinha muita gente falando eu não consegui opinar então as pessoas prorrogando para poder ter maior participação super importante para que a gente quem faz esses processos é que a gente depois vai ver todas as sugestões e adequar ali o texto final da política tá? as 22 construções novas a pessoa que perguntou também por e-mail esses centros novos eu não sei bem o que ele está perguntando ó esses centros novos os 22 estão em obras novinhos que eu mostrei eles são todos centros ele está perguntando acho que a natureza jurídica eles são todos públicos tá? eles são convênios que a gente chama de convênios mas é convênios entre os entre os federados né? a gente eles são serviços públicos municipais ou estaduais aí tem uma variação depende do gestor que serão construídos no país tá? e obviamente farão parte da rede SUS no 29 que a gente habilitou tem vários tem serviços públicos tem filantrópicos tem várias naturezas jurídicas o SUS não faz absolutamente nenhum já passamos a gente brinca no Ministério da Saúde meu ministro também já me ensinou isso o quanto a gente avançou no país inclusive pra entender que a questão superar essa divisão entre o público e o privado obviamente a gente tem que superar a divisão entre o público e o privado acho que a gente nunca teve mas no sentido de que o SUS ele trabalha em parceria mas a agenda tem que ser pública isso a gente também tem que superar tá bom? porque a gente no governo tem clareza da importância da participação do setor privado e filantrópico mas a agenda precisa ser pública não é o caso aqui dessas entidades que historicamente participam aí do SUS e levaram essa rede mas alguns gestores municipais estaduais tem muita dificuldade com o prestador porque o prestador filantrópico não tá acostumado a ser regulado ele não tá acostumado ele quer participar ele quer o financiamento do SUS mas ele não quer ser regulado e aí não dá né pra fazer a brincade o jogo desse jeito o jogo tem que ser no interesse do cidadão né então no interesse do cidadão todo mundo vai poder participar dessa agenda mas precisa agenda pública tá tudo bem crescito o questionamento sim olha eu acho que assim isso já avançou muito eu vou responder deste modo eu acho que se eu entendi porque a leitura ficou prejudicada mas eu entendi a questão era dos profissionais questionarem na equipe de reabilitação físicos teóso fônus enfim principalmente o prefito costuma falar muito disso são profissionais que pela história como eles nasceram paramédicos né eles muitas vezes em algumas regiões ainda ficam digamos assim muito submetidos né ao processo do médico e tem lutas corporativas que todo mundo conhece aqui que são normais da sociedade ok a sociedade se faz assim a democracia com discussão com divergência e com lutas aí entre as áreas há uma discussão forte que eu saiba na reabilitação entre a medicina e os físios e teóxicos com relação a prescrição né de das órgãos e prótes o que eu tenho a dizer é que esse que inclusive passou na área já faz um tempo foi o ano passado já essa discussão do conselho de medicina pedindo pra gente retirar né o CBO de físios e teóxicos pedindo pra gente retirar do CBO de algumas órgãos e próteses a gente coloca no ministério que profissionais que podem fazer aquilo ok mas o pedido veio assim né eu quero dizer que a área técnica foi deu parecer absolutamente contrário e não acatou lá o pedido do conselho de medicina no sentido de que pra nós é é super importante a a gente costuma dizer assim os profissionais médicos eles são caríssimos ao sistema eles são valiosíssimos ao SUS mas a valiosa participação de todos os profissionais nas equipes e a gente tem que aprender mesmo a trabalhar dentro das suas atribuições com segurança clínica e etc mas sem necessariamente dentro de lutas corporativas submeter áreas a outras a gente acha isso meio terrível é então a gente não concorda não agora pra onde isso vai depende de muitas coisas né agora nós estamos apoiando as equipes que elas trabalhem de modo integrado que elas trabalhem de modo específico essa briga sempre existe gente por exemplo a gente tem que tomar decisões que são difíceis né por exemplo fisiatras ou categorias de especialidades médicas né neurologistas etc eles falam assim ah tem que ser isso toda vez que a gente faz alguma coisa tem que ser esse aí a gente fala não a gente vai colocar ou ou aquele ou aquele ou até um médico clínico geral pediatra com qualificação para que você faça um curso porque senão a gente inviabiliza o cuidado nesse país mas não tem tantos profissionais assim muito menos dentro de algumas especialidades pra que a gente possa dar atenção a pessoa com deficiência então a gente tem que ser criativo e ter arranjos pra que a gente possa ter qualidade sim a segurança do diagnóstico mas também a instituição de redes que se apoiem que se matriciem né que tal só tem um neuropediatra especialista não sei do que numa região inteira esse profissional ele pode estar numa posição de matriciar outros médicos de fazer com telesaúde com outras discussões a discussão do caso clínico da onde o diagnóstico a prescrição o cuidado seja com a maior qualidade de segurança do mundo desde que a gente não faça discussão pela corporação mas a gente faça discussão com foco no usuário aí a gente começa a encontrar outras saídas eu não sei se eu respondo mas tenho toda a simpatia pra que um dia a gente tenha entre as categorias profissionais a fortalecendo essa agenda conclusiva concluindo a CDT tem um enorme de capacitação e formação inclusive muito diferentes algumas com parceiros né Bárbara com universidades que coordenam tem uma expertise enorme do Nassus no ensino à distância etc sempre com a participação de especialistas e entidades e algumas capacitações como a de formação de nível médico a gente fez uma coisa inédita de um arranjo de chamar as entidades que tem oficinas ortopédicas no país há muitos anos de excelência e que são nossos parceiros da capacitação para todo o Brasil a CD é uma delas né que está CD Testalose IOT são seis entidades que estão juntas porque essa capacitação a gente queria a gente vai levar os artesistas e protezistas do Brasil inteiro para as oficinas reais concretas as melhores equipadas do país para ficar lá uma semana depois outra depois outra porque além de ter curso eu quero que eles aprendam a fazer a mexer nos equipamentos novos porque eles também vão estar recebendo equipamentos novos na região eu quero que eles se qualifiquem se atualizem com a prática o melhor jeito ele está junto com esse pessoal Diga pode não só não só na capacitação mas também na formação não sei se a gente pode avançar porque eu como sou estudado da reabilitação e trabalho há 16 anos nessa área nós temos na nossa formação qualquer que seja a profissão que vai atuar poucos indivíduos que vão trabalhar nessa área que se interessam por essa área está falando especificamente sobre a reabilitação ou da hora que o próximo não reabilitação reabilitação médicos terapeutas os técnicos vão direto para isso porque o campo é maior mas na minha formação na minha faculdade de 80 alunos são dois fisiatras eu sou um deles são raros são raros é isso e ainda que trabalha com reabilitação mais raro ainda então eu acho que isso é importante de alguma forma talvez um terceiro segundo ou terceiro passo do programa de procurar estimular os profissionais e não digo nem aqueles que vão trabalhar com reabilitação porque uma coisa muito importante que você falou da continuidade são profissionais que não são raros da reabilitação mas que vão atender os pacientes os indivíduos os cidadãos depois então eu não esqueço nós começamos a fazer um estudo sobre lesadas medulares gestantes e de atuação inclusive eu participei da diretriz da lesão medular que estamos aqui felizmente pude contribuir um pouquinho mas nós temos que ir ao hospital São Paulo dar aula para os profissionais os profissionais médicos para que eles tivessem conhecimento das alterações das dificuldades que uma mulher tem com lesão medular que é gestante para que a gente pudesse ter uma parceria então porque eu acho que isso é um ponto nevrálgico aí também a gente fala muito de OPM a gente fala muito do equipamento da criação dos locais mas os profissionais habilitados para que o processo tenha sucesso isso é muito importante eu sei porque nas unidades da ACD que nós temos nós temos dificuldade na contratação das profissionais e grande dificuldade e compartilho com você não vou encontrar só fisiatras eu tenho que formar neurologistas neuropediatras pediatras e capacitamos e fazemos com que eles atuem com base clínica com base o ideal seria que você tivesse um maior conhecimento mas infelizmente não para concluir eu preciso que você se identifique eu sou Marcelo Ares da ACD todos quando forem usar o microfone daqui a pouco a gente vai abrir para vocês é preciso que se identifiquem antes então Marcelo é isso mesmo eu compartilho mas são duas agendas de entender que são diferentes mas que a gente pode provocar eu tenho muita esperança não ter a dúvida que o próprio processo de implementação da rede e esse debate que a sociedade está fazendo está provocando as academias que uma coisa é trabalhar também na formação desses profissionais desde a sua origem na academia nas universidades as universidades também então ainda aquém de uma formação que de fato qualifica esse aluno para atuar pelo menos na rede SUS no sistema único de saúde com o grau de complexidade que a gente tem então é importante que essa capacitação também rebata isso lá e eu acho que rebate a gente também vê avanços rebate também o que estão provocando para fazer pesquisa porque tem mais incentivo em pesquisa tem mais incentivo em pesquisa na academia é também gerar interesse de que profissionais que estão lá se agreguem a esses núcleos e aí você vai mudando o cenário ok? leito SUS rapidinho é importante leito SUS tem uma portaria já publicada de reformulação de toda a política nacional de atenção hospitalar essa política nacional de atenção hospitalar do SUS ela reformula toda a base da política e inclui as unidades de longa permanência os leitos de longa permanência os leitos de longa permanência são esses leitos que vão ser destinados a por exemplo pessoas que leitos que a gente fala assim o leito de reabilitação não vai ter esse nome leito de reabilitação são unidades leitos de longa permanência pessoas que precisam de um tempo maior de permanência na unidade hospitalar para se recuperar e no caso desses leitos de longa permanência está a portaria também obriga a ter uma sala de reabilitação multifuncional com uma equipe de reabilitação para que todo mundo saiba em tempo oportuno a gente desde a ocorrência do trauma começa o processo de reabilitação isso faz muita diferença na sequência do caso então isso está definido também como norma estados e municípios tem aí a função de estudar lerem conhecerem as portarias e fazerem a adesão e a solicitação e a habilitação isso vale para todos incluindo para as regiões de vocês não sei se vocês já aderiram não aderiram mas é bom conhecer todas as normas é super importante traz um pagamento diferenciado aí nesses leitos tá o equipamento de ventilatório né ele é uma discussão eu não sei quem é que fez a pergunta mas enfim isso já foi provocado parece que a Conitec qualquer um pode provocar a Conitec que é a Comissão Nacional de Incorporação da Tecnologia para a incorporação de alguns equipamentos é importante entender que de novo esse processo de incorporação parece que está lá sendo analisado até porque foi provocado por outra você fala daquela mesa do João né que você está falando aí não o coach assist é um equipamento de assistência ventilatória não é não desculpa ele é um equipamento de assistência ventilatória que eu saiba tá e assim na verdade eu tinha uma pergunta de uma de uma internauta que falou do da tecnologia também acessível para os exames ginecológicos aí então o exame ginecológico eu falei genericamente a mulher com deficiência eu já falei disso eu falei que é uma agenda que tem que avançar falei que já tem tecnologias hoje disponíveis mas que a gente tem que avançar nessa agenda para que a gente dê acesso gente não é assim de uma hora para outra eu tenho não sei quantas mil unidades de saúde nesse país a gente não vai botar cadeiras acessíveis amanhã em todas elas então assim isso é uma discussão que a gente tem que se organizar e depois também escolher adequadamente a tecnologia peraí isso é uma outra discussão assim como contra esse equipamento só que é um equipamento para começar que a gente não incorpora marcas a gente incorpora descrições tecnologias assistivas mas esse o SUS já faz isso como procedimento só que não com esse equipamento que esse equipamento traz uma novidade sabe que as coisas de tecnologia tem uma novidade a mais tem um GPS tem um ABS conhece tem freio mas não é ABS e aí assim a gente cada vez que a tecnologia avança a gente é pressionado a uma incorporação o que a gente faz porque a gente é rigoroso sério com gasto de dinheiro público é receber essa demanda encaminhar para a instância fazer uma análise técnica encaminhar para a instância responsável por incorporação de tecnologia no SUS para que seja dado o devido tratamento e a necessidade de fato que diferença traz aquilo nesse novo equipamento vou dar um exemplo da ACD desculpe ACD vive solicitando para a gente a incorporação da Locomate que é aquele a Locomate é uma marca também mas que é aquele equipamento robótico que faz treino de marcha ali porque a pessoa com deficiência adora aquilo entra lá tem um maior sucesso porque imagina um petratégico ele é uma máquina é um robô que ele anda então eles saem de lá naqueles 15 minutos numa alegria profunda e existe esse equipamento o SUS vai incorporar? não né por que? e falamos com a ACD a ACD mandou para a gente mas demorou para entender eles mandaram para a gente uns quatro pedidos consecutivos e a gente negou os quatro né por que que nós negamos que nós somos contra o equipamento somos contra que as pessoas sejam felizes? não porque esse equipamento não tem nenhuma evidência clínica de que esse equipamento que custa uma fortuna é melhor que uma boa sessão de fisioterapia estou sendo grosseira mas dá para entender? não há nenhuma evidência clínica isso aqui o benefício para o usuário é maior ou menor que uma boa sessão de um fisioterapeuta não há resposta para o problema se não há resposta para o problema desculpe gente a gente tem que ser um pouco sério nesse país rigoroso com o cidadão brasileiro com o imposto que ele paga que retorna o serviço para ele porque o SUS tem recursos limitados é uma área estratégica importante estamos tratando de direito portanto a gente incorpora não importa o custo desde que a gente tenha a clareza daquele benefício aí o que a gente fez com a ACD? ACD vamos fazer uma agenda diferente vamos fazer pesquisa de evidência clínica para que a gente possa produzir evidência clínica daqui a pouco lá na frente se for o caso incorporar mas incorporar com segurança para quem que é esse etc e eu estou falando com propriedade porque devido a nós fizemos pesquisa na área técnica no mundo não há evidência clínica no mundo no uso dessa tecnologia e portanto nós temos que proceder à pesquisa clínica então vamos fazer pesquisa vamos evidenciar o que é isso para quem é e etc porque é muito diferente nós estamos fazendo pesquisa para AVC sequela de AVC sequela disso paralisia cerebral porque às vezes o benefício é para um caso não é para o outro então tudo isso precisa ser muito rigorosamente pensado antes porque senão a gente não incorpora com segurança para o usuário então essas pressões a gente tem que responder desse modo obrigada galera eu bombardeei você com um monte de perguntas e de raciocínio eu não sei como é que você aguenta mas ainda tem mais é só porque os dois dois palestrantes a Marisa e o Sérgio Marisa tem voo daqui a pouco o Sérgio também tem uma uma atividade já são uma hora a gente ainda quer ouvir você mais um pouquinho mas eu preciso que eles façam passar esse momento para eles fazerem as considerações finais acho que se tiver alguma pergunta para um deles dois eles vão eu me comprometo de fazer esse esse contato com cada um de vocês o link e a gente responder então Sérgio por favor eu queria dar já boa tarde para vocês e dizer que bom final de de trabalho o debate está estimulante mas tudo um probleminha de saúde também eu por um probleminha de saúde eu preciso me retirar para poder atender ainda o outro compromisso que é as 14 horas então eu tenho que fazer um processo de alimentação que no meu probleminha de saúde eu resolvo alguma coisa mas a Unidas está à disposição e sempre que for chamado e convidado para estar contribuindo embora nesse tema que não pudemos não pudermos contribuir de maneira considerável mas outros temas nós com certeza estaremos contribuindo muito mais www.unidas.org.br ok deixei aqui dois materiais para a deputada e se for necessário ou tiver alguém que tiver interesse é só solicitar a gente faz a remessa via correio tá bom obrigado uma boa tarde para vocês obrigada Sérgio Marisa por favor eu queria falar para as pessoas que estão nos assistindo e a vocês que é extremamente importante que as associações de pais e associações de pessoas com deficiência as próprias pessoas com deficiência nos seus municípios acompanhem e vão conversar com seus prefeitos com a secretaria de saúde para ver como é que vão vão ser instalados no centro de reabitação como é que eles vão funcionar eu acho que é extremamente importante a sociedade civil estar junto nisso quer dizer é uma coisa nova que está acontecendo no país eu acho que as pessoas vão ser atendidas de uma forma mais adequada espero eu e eu acho que nós temos que fazer esse acompanhamento os conselhos municipais tem que ter tem que ter essa pauta nas suas agendas de reuniões formalizar comissões da pessoa com deficiência para fazer esse acompanhamento quer dizer é uma ação de governo né Vera é uma ação de governo nova ampla com verba com muita verba é uma coisa que nunca aconteceu no país realmente eu acho que nós sociedade civil nós temos que acompanhar para ver como isso vai vai fluir e eu sempre falo Vera que a gente não pode mais perder as gerações de pessoas com deficiência daí voltando na minha especificidade que é a pessoa com autismo né e eu fico lembrando na década de 80 quando eu tive o diagnóstico do meu filho não tinha internet não tinha fax não tinha literatura no Brasil sobre autismo né então era uma encrenca enorme e essa encrenca ainda é hoje mas hoje já se tem a medicina evolui as metodologias evoluíram vão continuar evoluindo e eu acho que a gente tem gerações que foram perdidas e que eles não podem se perder mais então hoje a política tem que estar para a vida toda nós temos vários adultos para o resto da vida mas nós temos hoje é é para o resto da vida nós temos hoje adultos extremamente comprometidos adultos que nunca tiveram atendimento nenhum temos outros adultos que tiveram atendimento mas que não foram com as metodologias específicas tem comprometimento tem mas são melhores e nós temos aqueles que conseguiram ser incluídos e são vários deles então eu acho que aquilo diagnóstico precoce atendimento precoce invariavelmente um percentual muito grande dessas crianças serão incluídas na escola e vai minimizar o atendimento de adultos e o custo e o custo para a nação vai ser menor porque eles vão ser incluídos com maior facilidade então é um programa amplo também nessa área e a gente tem que estar junto com o governo para estar acompanhando tudo isso muito obrigado a todos parabéns novamente nós estamos aqui na comissão de seguridade social que eu entendo que a seguridade social é o grande guarda-chuva para atendimento da pessoa com deficiência nesse país que é a previdência assistência à saúde e o link restrito com o MEC e todos os outros ministérios que antes de qualquer coisa eles são cidadãos e como cidadãos eles tem todos os direitos constitucionais eu espero que a gente realmente tenha um atendimento específico especializado muito melhor do que teve até hoje muito obrigado eu acho que é uma coisa pode até ser isso acho que é importante isso acho que a gente tem que saber no estamento quanto que precisa porque tudo custa mas é aquilo quanto melhor o atendimento inicial menos custo será no futuro mas eu acho que o governo vai ter um gasto grande agora no começo para toda essa implantação muito obrigada Marisa muito obrigada o nosso trabalho realmente aqui não é fácil não é pequeno nem é fácil mas a realização dessa audiência inclusive hoje nesse dia depois dessa votação tão grande e a presença de vocês aqui é importante para que a gente consiga mudar essa realidade então muito obrigada e até daqui a pouco porque daqui a pouco tem novas discussões todas as mesmas discussões mas tá ok bom temos aqui cinco inscritos da plateia e aí pela ordem o Roberto a Iraê a Tereza Nelma o João e a doutora Alice como eu tinha falado no fim da fala da Vera a gente encerrou as inscrições né então o Roberto que ele ele que é presidente da associação de secos de Alagoas e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência por favor a gente precisa dinamizar um pouco aqui organizar um pouco o tempo já são uma hora e cinco minutos né todos com certeza temos outras atividades e a doutora Vera também então eu queria fazer um tempo de cinco minutos para cada indagação e para que depois a Vera possa nos responder por favor Roberto ficou clarinho boa tarde a todos eu gostaria de parabenizar a iniciativa da deputada Rosinha e também ao mesmo tempo expressar a preocupação nossa dentro do estado de Alagoas uma vez que a gente tem viajado junto com a secretária de direitos humanos com que ele era fora dos lugares mais do estado de Alagoas e se deparado com um quadro muito preocupante as pessoas com deficiência não sendo assistidas contando grande dificuldade acessar os serviços de habitação e reabilitação então assim a pergunta é uma pergunta questionamento assim como melenquada Maceió ele centraliza a maioria dos atendimentos porque o estado de Alagoas ele está acima da média nacional de pessoas com deficiência é muito acima o que acabou ocorrendo as instituições filantrópicas fazem a maioria dos serviços de habilitação e reabilitação esse serviço está a cargo das filantrópicas e com esse formato da rede o que está me preocupando é quando essas instituições ou se o governo vai assumir ou se o estado vai assumir qual for você e o formato que está de Maceió está de Alagoas está tomando o período que isso vai demorar para que seja efetivado esses serviços que todos nós bem sabendo como disse a doutora Vera o tempo de acesso e de ingresso na reabilitação ele tem um custo muito alto quando você a consequência é muito grave quando você trabalha com pessoas com deficiência então a questão é o que o governo está fazendo o ministério está fazendo para agilizar o processo do estado que não é Alagoas não sei se é atípico na questão do credenciamento da disponibilidade desses serviços porque é muito há muito tempo e as pessoas estão instituições que fazem serviço estão aí sobrevivendo se arrastando sem recursos são verdadeiros são verdadeiros heróis estão fazendo além do que pode se comprometendo assumindo um serviço que na maioria das vezes a participação do governo federal deve ser um pouco maior então gostaria de você entender se existe um tempo se existe um cronograma se esses serviços serão implantados imediatamente se depende mais do estado se depende mais do governo federal onde está o desenrolar então como fazer para desmembrar esse serviço para que a pessoa com deficiência tenha acesso mais rápido do seu serviço obrigada roberta é só só claro você será a próxima você será a próxima é todo mundo pergunta depois a Vera responde a dinâmica vai ser só para trazer percentuais Vera com certeza você já deve ter essas informações mas a média da população brasileira é 24% com algum tipo de deficiência Alagoas é 27.8 quase 28% 4 pontos percentuais a mais que a média do país que conclusão a gente chega estado pois é estado mais ou menos desenvolvido politicamente falando também o investimento é muito menor as ações então por isso que quando no início eu falei eu sou entusiasta muito esperançosa de que o plano realmente dê certo a gente tem coloca a Roberta dentro do carro pega o Anderson vai no nosso carro próprio vai levar lá em Piranhas como a gente foi semana passada sem muita estrutura de governo do município mesmo mas porque a gente precisa divulgar essas informações todas acessar esses recursos que até antecipando uma resposta com certeza a Vera vai dar muita coisa não depende do ministério depende muito mais do próprio município e o estado e buscar esses recursos a gente enquanto conhecedores das informações levar a ele essas informações e a gente sabe que muita coisa às vezes é só para encher um formulário eletrônico lá com o próprio ônibus para o transporte escolar e muitos não estão muitos municípios não estão sequer fazendo isso então deve fazer essa divisão assim telamente e ela chamar todo mundo para essa campanha junto a prefeitos secretários para que a gente possa né essa esses recursos mas Iraê você tem sua palavra o meu nome é Iraê Iraê Cardoso e eu trabalho em Alagoas e eu trabalho na Associação dos Amigos e Pais Pessoas Especiais a minha causa é das pessoas surdas mas a gente tem outras deficiências associadas a surdência e estamos presentes no Sertão e no Baixo São Francisco e aí a minha preocupação doutora Vera é se existe uma estimativa uma expectativa da implantação dessa política antes eu queria dizer assim que eu eu acho super empreendedora da política pública eu quero lhe dar os parabéns você está trabalhando muito está magrinha é muito apaixonada pelo que faz responde com a maior boa vontade e você está de parabéns mas eu tenho essa preocupação porque assim a política essa política ela é muito ambiciosa ela é muito grandiosa e aí eu me preocupo com o tempo de implementação principalmente na região nordeste porque enquanto isso acontece a realidade né então tem a política que é o ideal e tem a realidade então pra eu pra gente levar um neuro pra Penedo por exemplo enquanto o SUS paga sete ele cobra cem da gente por consulta né entra aí a contrapartida dos 93 e isso é real lá não tem neuro então tem que levar e outras especialidades e eu fico preocupada com com a realidade esse espaço entre a realidade e o ideal é isso que me preocupa a outra coisa que me preocupa eu sempre penso no custo das coisas e a saúde ela tem um custo muito alto e a presidenta ela fez um investimento no programa viver sem limites e aí na área da saúde que esse projeto tão ambicioso qual será a fonte se ele está previsto já no orçamento do SUS qual vai ser a fonte mantenedora disso porque ele é tão bacana e até ele acontecer em todas as suas nuances né pra ele não correr o risco da descontinuidade porque pode mudar o governo mudar os gestores eu estou falando que muita coisa pode mudar com a mudança de governo e é um programa desse governo então eu fico preocupada com a continuidade de tudo isso pra não se investir em grandes centros e depois como é que vai se manter tudo isso é outra coisa também que eu queria eu fico preocupada sabe eu sempre tive que me sustentar então essa coisa da sustentação ela é muito forte na minha cabeça principalmente pela beleza desse desse programa próxima inscrita vereadora Tereza Nelma vereadora por Marceão depois só pra ficarem aí na na linha já João doutora Alice Marcelo do Crefito 3 de São Paulo boa tarde Tereza Nelma vereadora por Marceota é uma militância na área de 30 anos Vera por isso vendo aqui Marise tantos outros militantes dessa época que quando nós iniciamos a década de 80 conheço tanto o outro lado porque eu já fui gestora também eu era muito mais da área de educação quero parabenizar você eu vim assim na expectativa de conhecer você porque ele não tinha tido acesso a você não é mas o pessoal da Pestalose da AP a Irae e outras pessoas já tiveram mas eu vim com uma outra imagem tá eu imaginava você bem diferente tá bem diferente mas diferente assim no seu biotipo eu esperava tava falando meu Deus pelo que me falaram da Vera da força da energia seria uma mulher gorda gorda o cabelo desvaçante tá e mas eu quero lhe dizer que eu eu tô admirada do seu potencial eu me identifico muito porque eu sou muito técnica também tá certo todos sabem que eu iniciei como professora de pré-escola tá certo na área da deficiência eu sou psicóloga professora minha área que mais forte era a área da deficiência mental hoje intelectual entende e acredito no trabalho no desenho que você tem idealizado para o nosso Brasil eu tô eu tô muito preocupada Vera é o tempo pra chegar na ponta tá e aí quando você fala no expertise né de várias situações eu ainda não sinto a valorização do governo o expertise das instituições das entidades sociais vou lhe dizer por quê vou lhe dizer veja só tem toda uma história tá quando eu tava aqui pensando você falando eu tava aqui ansiosa eu já tô embaralhada porque eu acabei de chegar nós chegamos agora nove horas de Maceió nós viemos assim da importância que era de madrugada nós saímos lá de Maceió um grupo pra vir ou vir aqui ao vivo a tua colocação e eu tava aqui pensando meu Deus do céu lá em Maceió lá em Alagoas faz mais de 10 anos com a prótese mamária não foi dada pelo município nunca foi dada não eu tô falando da mamária mas tô falando também da prótese ocular o serviço que é credenciado do público se não fosse a organização que nós chamamos antes mesmo de hoje já ter tão falado as redes a nível público sempre a gente chamou lá a rede da pessoa com deficiência no estado de Alagoas principalmente em Maceió e alguns municípios você não encontra um mendigo deficiente nas ruas de Maceió quando nós encontramos nós paramos e perguntamos onde é que ele está sendo atendido independe da área tá nós fazemos isso tá então hoje há uma discriminação muito grande com as entidades tá é isso é real eu venho da área da educação tá certo eu dou parabéns a área de saúde o ministério da saúde está de parabéns porque está à frente porque a política da educação deixa muito a desejar a nível nacional não está chegando a ponta a questão da inclusão ainda é muito faz de conta eu sou a defensora da inclusão hoje as entidades de Maceió não tem mais escolaridade nós estamos muito mais na perspectiva do AEE entende mas isso não tem funcionado bem as famílias sempre recorrem e a questão da saúde lá em Alagoas praticamente o público tá certo ele não tem toda essa essa expertise quem tem muito mais são as entidades como em muitas partes no país então eu gostaria assim de fazer um destaque eu vou insistir tá certo eu eu concordo com você quanto a questão da ecoterapia mas em parte mas eu gostaria que você você dentro da sua equipe de todo esse olhar seu da sua agilidade entende porque o quanto de bem a ecoterapia tem feito não só de depoimentos então eu gostaria assim eu tô aqui pensando vou voltar pra Maceió e vamos procurar a universidade qual? a federal a UCSAL que seja um laboratório de pesquisa tá isso é o que eu sempre entendi muitos já dizem assim olha as entidades deveriam ser laboratórios de pesquisa identidades sérias eu não tô eu tô sabe não tô defendendo só porque eu já vim do público tá então eu acho que a questão da ecoterapia ela não é só um atendimento complementar ele tem tido muitos resultados dentro de um conjunto de atendimento não é a ECO só mas a ECO dentro de um conjunto de atendimento então eu gostaria que você junto com a sua equipe se nós pudermos tentar junto também e ver uma forma tá certo e agilizar até esse processo porque eu acredito que já tenha experiências acadêmicas não lá em Alagoas tá certo mas no Brasil sobre essa questão da ecoterapia então há uma necessidade tá sobre isso uma outra coisa que eu gostaria também que você visse é a questão da odontologia tá apesar de ter o céu essa coisa toda mas deixa muito a desejar o atendimento nós temos lá mas acredito que no país você deve ter também essa demanda da questão dos atendimentos a maioria dos deficientes desdestados porque quando vai ver a cara já não tem mais jeito lá em Alagoas nem a universidade mais está fazendo mais o serviço de odontologia com anestesia para os casos mais graves nós estamos com problemas sérios então essa foi outra coisa que eu também observei e também quando você sobre a questão da equipe há um outro paradigma que está se quebrando né que é a questão da mudança de postura da equipe tá certo e da composição né e isso aí hein da composição isso aí tem levado a várias discussões nós fizemos agora eu participei da associação Pestalozzi lá essa semana de um movimento sobre essa questão da composição de como vai ficar de como é porque havia uma cultura isso nós estamos mudando que quem é a porta de entrada né isso foi alimentado muito tempo hoje tá mudando né por toda uma visão da rede não é que a rede é nova a rede tá se estruturando e colocando cada coisa no seu lugar e há de convir que isso traz muitas mudanças emocionalmente também muitos ficam assim muitos momentos meio perdidos né e agora o que é que eu fiz não fiz nada até agora como é que vou fazer então é muito importante eu tá de parabéns eu me identifiquei muito agora nós precisamos nos ajudar mais tanto o Ministério da Saúde como os prestadores e como o serviço público tá 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 ela sabe ela sabe que é o problema do profissional do serviço social como também de outros ela sabe e que eu tô respeitando hoje de manhã madrugada a gente tava discutindo isso entende mas eu também tenho acreditado faz era que é uma questão de visão é uma questão de mudança de postura de paradigma quem é a porta de entrada tá numa visão tá do que era feito de um século era o assistente social hoje estamos aprendendo estamos ouvindo mais que a porta de entrada é o médico entende é mais ou menos assim que tem se colocado não pode ser relações públicas pode ser sim mas isso aí toda mudança traz uma estabilidade emocional né principalmente num estado como Alagoas com nível de desemprego de pobreza de tantas coisas que eu não quero falar mal do meu estado que ele é maravilhoso que eu moro lá e tô lá tem praias lindas vou falar eu sou a agenda positiva do meu estado entende então fazendo todo esse panorama de todas essas dificuldades tá eu queria encontrar junto com você tá a forma de agilizar todos esses processos entende principalmente nessa questão do atendimento na questão das horas de próstata na questão do atendimento mesmo específicos porque por exemplo não sei se você já chegou a conhecer mas sei que a a a toda uma disponibilidade do ministério do credenciamento da experiência lá de Arapiraca do TAT né que tem sido uma experiência exitosa na relação com o autista né e aí a gente mesmo tá maravilhado a mesma própria festa loja tá tentando fazer o atendimento do autista mais especificado porque era tudo dentro de um grupo só isso tudo são tentativas tá mas aí a gente se preocupa eu tenho me perguntado muito até com o pessoal do TAT vai ser credenciado e o tempo e a duração para o atendimento individual de cada criança ou de grupo será o mesmo de 20 minutos 30 minutos 40 minutos duas horas qual o tempo então será uma rede específica apesar de você ter sua fala de que todos juntos vão ser atendidos mas tem suas especificidades então são várias angústias eu tenho certeza que eu vou ter outro momento com você mais perto né para nós discutirmos essas ações mas você está de parabéns e o Ministério por ter essa coragem de enfrentar esse Brasil todo na mudança de cultura e de quebrar paradigmas fortíssimos pelo país afora muito obrigada aí eu fico aqui me coçando para comentar não vou ficar calada João Ferreira por favor boa tarde a todos e a todas eu gostaria em primeiro lugar dizer que meu nome é João Ferreira estou hoje vice-presidente da AVEFAO como já foi falado estou presidente da federação de entidades de pessoas com deficiência do estado de Alagoas e gostaria de parabenizar essa audiência pública pela iniciativa da deputada Rosinha eu acho que nós devemos caminhar por aí dentro dessas nossas discussões é um assunto pertinente um assunto que está nas nossas cabeças nossos pensamentos na nossa vivência a cada dia que esses centros de reabilitação e a nossa preocupação maior é sobre o acesso nos novos centros de reabilitação uma vez que as entidades que são que iniciaram esse processo no estado principalmente em Alagoas dentro da reabilitação e nós temos um atendimento ele é completo inclusive uma vez eu até disse lá na comissão foi rebatido pela senhora doutor é um atendimento completo são centros que nós temos a reabilitação cursos profissionalizantes atendimento de várias especialidades enfim então nossa preocupação quando a gente se discute hoje essa reabilitação e a gente vê que a nossa discussão está sendo direcionada para as pessoas que moram exclusivamente na zona urbana das cidades e os centros de reabilitação que estão sendo criados no interior com o suporte de transporte por exemplo será que nós vamos ter um atendimento para as pessoas que hoje moram nas fazendas hoje moram nos povoados que moram nos lugares difíceis as que estão lá precisando do atendimento aí se diz mas eles têm as unidades básicas de saúde porque hoje a gente sabe povoado tal tem sua unidade no sítio tal tem sua unidade mas não funcionam não funcionam porque nós temos uma experiência muito grande que mesmo na capital foi feito por exemplo em Macellamem foi feito um levantamento uma revisão inclusive por uma comissão da da Câmara de Vereadores né Tereza e foi tanto que não funciona imagine exatamente a questão de transporte enfim então tudo isso dificulta para que esta rede ela possa funcionar da forma como a gente desejaria e a minha pergunta seria nesse sentido o que dentro dessa política tem alguma proposta para essa demanda que estão fora da zona urbana das cidades e uma outra questão doutora Vera é sobre a regulação dos serviços onde hoje a gente passa por uma experiência assim muito grande lá em Macellam que é a implantação do Biosus né a gente nós estamos preocupados porque nós temos uma demanda de pessoas com deficiência dentro dos centros de reabilitação que tem suas dificuldades em coordenações motoras que não consegue né identificar pela sua digital nós temos demandas de pessoas que são que não tem suas próprias digitais são apontados nos braços das mãos sei lá então aí o sistema é criado dentro de um município desse centro de reabilitação que é criado foi criado no modelo geral no seu discurso as dificuldades de cada um né das nossas áreas e hoje a gente diz e a pessoa que não tem uma digital como é que vai identificar os serviços no SUS traz uma procuração no cartório não sei o que existe uma dificuldade e existe um impasse que eu acho que está existindo um impasse do acesso aos serviços e que eu acho que a proposta eu acho que deveria partir a nível nacional que tem que ser diferente né ou a gente implanta um serviço diferenciado ou então uma demanda de pessoas com deficiência vai ficar fora do serviço por falta de sua identificação no sistema único de saúde muito obrigado você poderia explicar um pouco mais o que seria esse Biosus que regulamentação é essa ah Alice então por favor doutora Alice Secretaria de Saúde de Alagoas meu nome é Alice eu sou médica pediatra aqui eu estou como diretora médica da Pestelose porque eu tenho eu trabalho no estado mas eu tenho essa assessoria que eu dou a Pestelose o município de Maceió ele desde o ano passado veio com a proposta de implantar esse sistema que ele chamou de Biosus que nada mais é um sistema como se fosse no plano de saúde você quando chega você coloca sua digital e aí então ele ele implantou esse sistema e todo o procedimento é feito através da do controle digital e aí ele implantou então a unidade só que a discussão que a gente está colocando e que ele já o município de Maceió já vem entendendo e vem discutindo também com a gente tem vários momentos que são difíceis tem criança eles não querem eles querem que o próprio paciente coloque eles não querem que a gente trabalhe muito com o responsável até porque a mãe quando é cadastrada como responsável ela também tem que ser cadastrada como pessoa física no sistema isso aí é uma coisa que complica a outra questão é que a criança às vezes ela se apavora ela vê aquela máquina feita ela grita ela parte para agredir a quem está fazendo o cadastro e a coordenação e a gente está nessa discussão com o Maceió e eles já entenderam que não entendi não eu estou falando aqui como Biosuiz municipal as instituições estão com essa discussão com o Maceió que esse sistema não é o estado que enfrentou é o município de Maceió estão nessa discussão é o primeiro município no país que enfrentou esse sistema e aí a gente está nessa discussão que nós não somos contra o sistema somos ele é importantíssimo para regular agora que ele tenha uma maneira especial como quando foi implantado o Cora que quando o município implantou o outro sistema de regulação que é o Cora nós tivemos um momento de discussão e foi diferente para o deficiente o número de marcação e a maneira de marcação é isso que o João está colocando aqui no é isso João a dificuldade que nós estamos tendo e a gente a gente está fazendo esse levantamento e todas as dificuldades para ser discutido com o município de Maceió essa é uma questão agora já que eu estou falando queria completar a minha fala é já a minha só uma contribuição em relação àquela questão da cana ginecológica nós como fomos implementar no SINCOVE um convênio de equição de equipamentos a gente teve essa dificuldade que quando a gente ia nos equipamentos a mesa não não constava aí nós tivemos uma consulta ao ministério o ministério pediu que a gente tivesse por escrito e uma expulsão de motivos e já tivemos a resposta eles colocaram que estava já em discussão e que talvez lá para o final de 2003 ou 2014 a gente já tivesse uma posição mais favorável a gente fazer essa olha quem fez foi a Silvia que é a pessoa que trabalha com o SINCOVE lá a instituição fez a consulta para o ministério agora eu não sei qual foi a área realmente mas houve já a devalução da da pergunta mas a gente mas em relação a essa consulta foi até positivo que já aconteceu que já caminhou e uma outra coisa também que eu queria perguntar doutora existe alguma discussão da inclusão da hidroterapia como procedimento na tabela SUS que a gente também trabalha com hidroterapia e muitas vezes a gente sabe que ela é uma 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 terapia que recupera muito com muito mais agilidade e a gente queria saber se existia essa discussão ok bom para finalizar agora as perguntas também tentando ser o mais breve possível Marcelo Cidem do Crescrito 3 de São Paulo só esclarecer que a gente tem que encerrar não sei como é que a Vera vai dar conta a nossa audiência às 14 horas porque o plenário aqui nesse plenário vai ter outra audiência pública de outra comissão sobrou tem que ser bom inicialmente deputada Rosinha da Defal eu gostaria de parabenizar não poderia me furtar para parabenizar a comissão e a vossa excelência sem dúvida alguma por estar tendo essa iniciativa isso é extremamente necessário nós do Crescrito do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de São Paulo nos sentimos na obrigação de estar presentes aqui para estar discutindo esses temas e estar até nos atualizando sabendo realmente o que está acontecendo a colocação que eu fiz inicialmente que eu vou querer remontar para ela é mais no sentido de esclarecer do que na verdade de perguntar fazer mais alguma pergunta nós questionamos a questão do aspecto reabilitacional dentro da nova proposta do Ministério a partir da portaria 973 porque nós entendemos que o modelo reabilitacional que aí está posto há 60 anos ele é um modelo que ele acaba trazendo ranços históricos para a realidade atual mesmo 60 anos depois sem ter tido mudança alguma e esses ranços históricos eles estão afetando sem dúvida nenhuma a prática assistencial em fisioterapia e a prática assistencial em terapia ocupacional de que forma isso ocorre como eu coloquei inicialmente na pergunta inicial o modelo ele concebe queira ou não queira um líder nato dentro de uma equipe supostamente chamada de equipe de reabilitação que não se questiona quem é esse líder ele é natural praticamente e isso faz com que essa equipe tenha o trabalho em si cerceado por quê? porque não se questiona a questão da meritocracia então a questão que eu trago aqui parece ser uma questão que é uma questão corporativa ela não deixa de ser uma questão corporativa mas existe um questionamento corporativo e existe a diferença entre questão corporativa e corporativismo puro porque isso está influenciando sem dúvida nenhuma na assistência que está sendo prestada eu vou exemplificar para tentar ilustrar e ficar bem claro hoje nos chamados centros de reabilitação que incorporam esse ranço histórico reabilitacional quem decide quem vai ser submetido a assistência fisioterapêutica não é o fisioterapeuta isso vale para a terapia ocupacional isso vale para a fonoaudiologia e aí eu me pergunto eu pergunto para principalmente para as associações que representam essas associações representam os usuários do sistema de saúde que necessitam da assistência fisioterapêutica da terapia ocupacional da fonoaudiologia será que essa assistência está sendo plena o que está sendo oferecido é pleno se quem decide por exemplo é só um aspecto que eu estou pegando para tentar ilustrar quem vai ser submetido a assistência fisioterapêutica não é o fisioterapeuta eu pessoalmente como fisioterapeuta digo que eu não tenho condição eu fisioterapeuta há mais de 25 anos mais de um quarto século de saber qual é a abrangência assistencial da fisioterapia quem dirá o outro profissional isso existe por trás desse modelo reabilitacional o conceito de reabilitação que vem dos anos de 1950 é o mesmo em 2013 e é o que é praticado hoje pelo Ministério da Saúde certo isso é um erro crasso porque reabilitação nada praticado no sentido conceitual do que vem a ser reabilitação ele não foge ao modelo que era o modelo dos anos de 1950 mas o modelo que eu digo é o modelo que traz um ranço histórico por trás dele veja só a constituição ela define como áreas de atenção à saúde promoção prevenção e recuperação da saúde ela não prevê reabilitação em saúde assim como a lei 8080 1990 prevê promoção prevenção as condições para promoção prevenção e recuperação da saúde não fala em reabilitação será que o legislador esqueceu em 1990 da reabilitação não não esqueceu porque o que se faz nos centros de reabilitação seja pelo fisioterapeuta pelo terapeuta passional seja pelo médico pelo assistente social é promoção prevenção e recuperação daquele indivíduo que está lá sendo submetido ao tratamento reabilitação é um processo que o indivíduo vai passar não é assistência em saúde certo e isso acaba acarretando influenciando principalmente nas nossas questões profissionais e influenciando na capacidade que essa profissão tem de poder desenvolver suas atividades no dia a dia nós não podemos concordar com reabilitação da forma como é concebida e principalmente se a gente for construir que não temos nada contra a questão não é o termo reabilitação construir os centros de reabilitação para poder prestar essa assistência nós não temos nada contra isso só queremos dizer o seguinte esse centro de reabilitação ele vai funcionar de maneira capenga porque vai continuar repetindo o modelo de 60 anos atrás tá certo e esse modelo de 60 anos atrás limita as demais profissões você pode se identificar com seu nome é Marcelo Sidney Gonçalves eu sou fisioterapeuta de São Paulo representando o conselho regional de fisioterapia e terapia ocupacional de São Paulo bom agora a Vera vai fazer as considerações mas respondendo a vocês em seguida o Roberto John da Secretaria de Direito da Pessoa com Deficiência para a gente encerrar bom vamos lá dificuldade ali o Roberto de Alagoas começou a questão tem um bloco aí de Alagoas né se vieram se vieram comitivas vamos lá então dificuldade de acessar o serviço como é que a gente poderia agilizar o processo de habilitação enfim passa um pouco por tono disso a Irae uma parte da sua questão não toda também pergunta quando que essa rede quando vai ser implementada como é que nós vamos lidar com o Nordeste a preocupação entre o real e o ideal né eu acho que assim eu vou tentar colocar essas questões do seguinte modo são questões pertinentes mas eu acredito piamente que uma parte delas está num certo tem a ver com o que a a vereadora colocou a Tereza de modo muito brilhante sobre essa modo como a gente reage a gente a todos nós a processos de mudança né há uma síndrome nas mudanças qualquer que sejam elas que a primeira coisa que aparece é uma reatividade e uma sensação de de fora esqueceram de mim eu estou de fora é incrível isso gente vocês podem analisar qualquer processo mudou o chefe mudou o que dos mais micro aos mais macros processos de mudança a gente tem mesmo uma sensação muito desconfortável de que eu perdi o chão ela fez uma descrição brilhante na não só questionamento como colocação e análise que a vereadora fez então assim é isso tem processo de mudança eu falei agora como é que eu faço isso aí que eu estava tão habituada tão confortável né por mais que eu tivesse críticas eu sei aonde eu estou pisando está muito demarcado a minha circulação ali e de repente vem um monte de coisa que você fala pô tirou o nosso chão como é que eu combino aqui qual é o jogo aqui até eu me achar demora um pouco então assim eu estou te dizendo isso para vocês porque uma parte também das falas eu acho que são é que é isso esse processo de mudança é bom ele é ótimo e por que que ele é ótimo não porque a gente vai conseguir resolver tudo nós vamos resolver uma boa parte vai ficar uma boa parte para o resto da vida senão a gente podia inclusive acabar nossa missão nós não queremos isso nós queremos continuar e que as outras gerações pensem coisas melhores do que a gente está pensando então assim embora a tarefa nunca acabe a gente tem uma ansiedade enorme então eu queria apontar por uma sala do seguinte muitos de vocês falam assim ai mas quando vai ser implantado e o nordeste a dificuldade de acesso vocês falam eu estou escolhendo e falo assim gente a política 793 o plano é de novembro de 2011 a presidente Dilma lança só para lembrar vou começar a responder a Tereza mas só para lembrar é deputado que é o seguinte o plano quando é lançado lá em 2011 ele junto com o plano o ministro Padilha assina uma portaria que institui o Comitê Nacional de Apoio e Assessoramento à Política à Implementação da Rede e que participam desse Comitê Nacional tiraram foto com o ministro e com o presidente Dilma e participam desse desse comitê por portaria por decreto só entidades de reabilitação no país todas filantrópicas que é o absolutamente gesto de reconhecimento desta política e deste governo para dizer nós vamos estar fazendo uma transição e uma mudança de uma política que tem que estar sendo feita junto com as entidades que é outra coisa do processo democrático é ótimo quando o Estado se isenta é é meio forte dizer isso mas podemos dizer que o Estado negligenciou esta agenda durante um tempo e esta ainda bem que existe a sociedade que se organiza e que é capaz de assumir um trabalho e desenvolver uma expertise aí que o Estado pela negligência do campo não assumiu em outras épocas e é perfeito e esse reconhecimento é este olha institui a política antes da portaria e as entidades estavam lá eu me encontro tem portaria que regula ela tem função tem participação tem as plenárias duas plenárias enormes anuais quatro reuniões são seis reuniões por ano a cada dois meses eu estou com esse comitê com mil entidades claro por representação hoje tem 35 entidades que participam desse comitê e que acompanham e opinam para o passo a evolução da política então assim em hipótese alguma é preciso que a gente entenda e acho perigoso acho que é importante a tua questão mas ou seja a política não ignora as entidades ao contrário deu um lugar de absoluta relevância privilégio e reconhecimento dessa expertise não tem um um em um gt uma diretriz clínica eu não sei o que cada um de vocês a cada momento é convidado para vir ajudar a construir isso ponto um então não é isso outra coisa e portanto é os movimentos locais aí eu queria de novo dizer acho que há culturas que a gente estabelece essa política também é verdade que ela empodera o gestor do SUS sabe o gestor do SUS aquele que na maior política social do país é ele que tem que é capaz e que tem o lugar de defender e instituir redes assistenciais na saúde porque é ele o gestor local que tem que conhece a realidade de cada uma das regiões e portanto é capaz de fazer esse desenho defendê-lo e instituir e aí ele aciona não importa com recurso óbvio serviços públicos ou entidades filantrópicos etc em formato de parceria mas a política é pública e assim venhamos e convenhamos desculpa eu vou me arriscar aqui eu sei entendeu é eu sei que eu sei que vocês sabem disso eu também mas eu vou me arriscar um pouco aqui ao dizer eu também sei que uma parte dessa ansiedade desculpem é a gente tanto tem a história no sul vocês tem a expertise o sul tem menos o gestor público tem menos expertise porque os serviços em Alagoas é muito claro isso não é tudo assim também tá certo tem realidade diferente tem lugar que é só público o serviço e que tem muita expertise também não é correto dizer isso mas tudo bem a realidade de Alagoas é essa e eu acho também que tem um tem um tem um tem um susto aí tem um susto de vocês falar pô eu tá eu era aqui um monte de entidade eu já tinha tudo combinado né não tudo combinado veja tava tudo instituído aperta a loja com o seu trabalho com o seu fluxo outra com o seu fluxo outra com o seu fluxo o que eu não atendo inclusive entre vocês tinha uma rede eu fui lá ver entendeu e eu sei que assim um colabora com o outro que o outro não tem expertise e aciona o outro ou seja vocês meio que instituíram uma micro rede ali só que tem um detalhe a despeito do gestor do SUS não porque vocês quiseram porque o Estado não tinha assumido essa agenda tá certo agora o Estado assume essa agenda em Alagoas inclusive também o gestor tá assustado na minha opinião tá certo desculpe Luciana eu acho mesmo o gestor está do alto eu acho que o gestor tá muito assustado isso então a política é pública então é mudança pra todos os lados o gestor tem que se apropriar como gestor ô Vera e aí eu queria só complementar vontade política do gestor maior que às vezes a gente ali embaixo tem na área técnica toda vontade e de cima pra baixo não acontece eu tenho declarado não pode ser injusta com os meus parceiros em Alagoas no sentido até de colocar aqui a minha experiência de conversações com o Estado com o município de Alagoas são muito frutíferas pra mim é estranho essa fala de vocês o grupo condutor de Alagoas é não é estranho porque eu acho que eles estão avançados eu acho que eles estão avançados eu acho que tem uma discussão sempre muito difícil mas é é difícil as coisas são difíceis mas assim acho que eles estão aquecidos eu estive lá numa reunião de grupo condutor né conversamos com eles acho que tem foram tiradas várias dúvidas o processo está interessante e não é à toa temos no pacote do ministro já três serviços habilitados na rede desculpa quando que vai estar a rede funcionando eu fico olhando e falo gente aonde que não está chegando a informação o grupo condutor está de Alagoas está fazendo o seu plano de ação estadual regional como é que a gente funciona primeiro região viu já respondo a sua coisa da densidade demográfica ele também perguntou né do João como é que o SUS está direcionando essa rede para começar o grupo condutor estadual ele não define a rede ele é estadual ele organiza e a função dele é dar apoio e organizar que as regiões de Alagoas que são duas né que as regiões de Alagoas se estruturem para fazer o seu desenho de rede por que João o modelo do SUS prevê essas coisas porque se você está numa grande metrópole o seu desenho de rede é um porque os seus problemas são um embora você tenha estrada asfalto em tese o acesso é maior você também tem uma população concentrada muito maior então é uma situação a metrópole ali a capital ou o entorno outra coisa é uma região rural que a rede como é que é região de saúde a um monte de municípios que entre eles tentam e pactuam a rede eles fazem um diagnóstico dos seus problemas da sua necessidade propõem o que eles precisam e necessitam aonde de que modo e fazem o plano de ação e apresentam para o grupo condutor estadual que debate esses planos regionais que acolhe os planos regionais e fazem um estadual e que por sua vez é encaminhado para Brasília aonde aqui a gente avalia passa pela CID e lá aprova e a gente avalia o plano então assim eu não acho que o estado da Lagoa está muito atrasado não só um detalhe eu não acho que o estado da Lagoa está atrasado não mas é preciso fazer mas é preciso fazer plano de ação o que aconteceu a gente foi lá falando vamos conversar uma coisa vamos discutir aqui nas regiões de vocês o que vocês tem convicção e certeza vai fazer parte da rede ninguém vai abrir mão de uma entidade de excelência essa é a questão gente essa não é a questão a questão é a tarefa de fazer um plano de ação regional capaz capaz de responder ele fez a pergunta não é você Tereza eu estou usando você para me ajudar a responder Tereza para de estranhar eu sei mas é que ele falou quando de que jeito tem uma ansiedade já está é então vamos lá terminar já está funcionando ao estar funcionando nós habilitamos em Aragoas com a doença das prefeituras do grupo condutor do estado aprovado em Cib há duas unidades em Arapiraca já estão habilitadas que é a Pestaloge e o centro de medicina física o CENFRA que ambos vão começar a atender a vão ser ser dois físicos e intelectual o CENFRA inclusive vai receber o micro-ônibus a Lagoas em Maceió a gente habilitou um CISAL que vai passar a fazer física auditiva e intelectual ser três isso são os primeiros três serviços habilitados e vai receber um ônibus também o trate está na área o processo todo está na área do trate e a gente só não habilitou ainda porque ele vai entrar numa modalidade diferente eu vou ter que criar vamos lá o que está acontecendo ali ele chegou eu posso habilitar se eu habilitar o trate do jeito que ele está ele não se enquadra ele não é ser porque ele é daquele coisa uma modalidade que a gente deixou espertamente na política é boa ainda não precisa revisar um artigo de cláusula de excepcionalidade eu falo eu não vou mais habilitar isoladamente mas eu tenho uma modalidade de excepcionalidade justamente técnica de necessidade epidemiológica etc e tal que a gente está analisando esses centros que precisam para acolher uma demanda específica serão habilitados pelo ministério porque que não saiu a portaria ainda porque como ele é uma modalidade não sei o que o que a gente está terminando o estudo é como que eu vou financiar esse serviço porque como a questão não é previsão se ele vai ter o ser dois três ou quatro está definido o financiamento esse isolar o centro que já é habilitado em uma única modalidade que já fazia parte da rede o mecanismo também está dado ele continua como está a parte da rede recebendo por produção agora esses que nós vamos habilitar ele não é nenhuma coisa nem é outra ele é uma terceira ainda ao implementar a rede entre o real e o ideal o real e o a gente faz uma política a hora que a gente coloca na rua imediatamente a gente começa a identificar essas coisas do real não no discurso de que o real nunca funciona não ao contrário eu acho que ele funciona na maioria das vezes mas é o que a gente ainda não previu vão acontecer em milhares de situações e o ministério o que eu posso dizer que nós estamos à disposição a minha área inteira está fazendo levantamento o doutor Elvesco é o secretário de saúde que apoia essa agenda muito junto com o ministro ele já fez duas reuniões comigo preparatórias para eu levar os dados de como a gente vai fazer o desenho de financiamento desse serviço porque eu não posso abrir o trate mas quando chega o trate eu não posso pensar no trate eu tenho que pensar no Brasil e aí nós estamos pensando como é que nós vamos financiar o trate especificamente o que nós vamos ter que inventar entendeu mas tenho certeza que nós estamos microfone microfone é claro que vai ser específico a questão é que não é um específico também não é um específico como era antes né ele é um específico do específico ele é uma novidade importante a gente vai criar um critério tanto a novidade que a cartilha está de parabéns eu tive acesso já encadernei já tenho dado para algumas pessoas e as mães de Arapiraca me levaram a cartilha encadernada então eu fiquei muito orgulhosa porque as crianças são as crianças lá do trate é isso então eu digo assim é o serviço pioneiro do país pioneiro pioneiro que está tratando disso e foi uma iniciativa pública está certo de duas profissionais uma psicóloga e uma dona deu o que deu então eu valorizo muito o serviço público porque a minha natureza veio de lá então eu estou assim ansiosa quando credenciar o trate olha só o meu entendimento quando credenciar o trate nós vamos ver a especificidade do atendimento ao autista é isso aí aí nós vamos conseguir junto com vocês o trate e outros centros que a gente já identificou no país nesse caso inclusive poder acompanhar junto com vocês aprimorar o processo da diretriz investir porque precisamos levantar essa agenda é isso aí Vera o da Unfisal habilitado em Maceió na capital é novo a Unfisal como é novo ele já existe ele foi habilitado é só a habilitação todos os três os três não os novos estão em construção acabou ainda ou estão em qualificação a Unfisal e vários deles aqui também pediu reforma de ambiência né sabe eu queria fazer a diferença então ela passa a reforma ela ainda não sinalizou claro mas ela já tem condição técnica não a ideia o raciocínio que eu não consegui entender assim há já o processo de habilitação das instituições em Maceió que está lá caminhando aí eu quero conversar ainda está lá veja nós fomos para o grupo condutor negociamos adiantar algumas agendas para que a gente pudesse inclusive o gestor já se qualifica encaminha para nós etc né então a gente pactou esses três serviços habilitamos cumprimos e encaminhamos inclusive daqui a pouco está chegando lá os micro-ondes tá só faltou o prato que a gente dá é o quarto que a gente está só fechando o mecanismo de financiamento aí eu recebo na área tá lá viu vocês podem ficar tranquilos não se traviou alguns pedidos alguns pedidos que eu aproveito de público eu ia falar privadamente com a Luciana só que só que depois eu falo eu falo em público mesmo fica grande é existem uns 12 pedidos lá que chegaram de habilitação e que é assim eu vou proceder a análise a questão não é essa mas eu vou retornar para o estado e dizer cadê o plano de ação porque uma coisa é a gente ter ido lá negociar com o gestor estadual e municipal que nós iríamos adiantar as agendas e habilitando alguns serviços enquanto o plano de ação se faz justamente para não ficar porque não adianta também nós não somos daquela política de vamos esperar para ficar pronto não é aquele tese de doutorado né você só defende que ficou de quatro anos não ela pode ir existindo né mas eu quero entender direito de repente chega qual é o medo nosso do ministério de que a gente habilite esses 12 sem questionar cadê o plano de ação porque aí é demais quando eu estou habilitando quase uma rede inteira aí nós não temos isso é uma prática insegura porque aí nós não vamos ter a segurança de que o estado vai mudar gente os fluxos qualificar o processo e o modelo nós estamos falando de uma mudança de modelo nós não estamos falando de uma política que dá mais recursos para fazer a mesma coisa estamos não nós estamos falando de mudar o modelo ampliar e qualificar não é mais recurso para fazer a mesma coisa portanto por isso que o plano de ação é importante então eu quero saber esses 12 mais os 4 que vocês já tinham pedido cadê junto um plano de ação pelo menos um plano de ação mínimo não pode ir ajustando não é isso não precisa estar a tese pronta mas qual o plano de ação que garanta com você os fluxos como é que a atenção básica vai entrar no jogo como é que a atenção hospitalar vai entrar no jogo dessa rede porque se não é isso a gente acolhe um pedido do gestor que é só habilitação de centro especializado para receber mais recursos para fazer a mesma coisa não estou falando que é o caso mas você entende eu vou questionar o estado aguarde o estado está chegando oficialmente ok ou seja não estamos dizendo que nós não vamos habilitar na questão não é essa só estou querendo entender como chegou 12 chegou as 4 eu habilitei os 3 e estou analisando o 4 de repente baixou 12 lá esses 12 eu falei assim mas vem o plano de ação chegou a primeira fala foi de comemoração nossa chegou o plano de ação do estado de Alagoas a gente ia comemorar estourar a champanhe quando eu fui entender não não chegou o plano de ação chegou pedido de 12 habilitações isso eu olhei e falei opa mas como assim eu não fui lá não combinei isso a gente tem que para isso a gente tem que ter pelo menos um plano de ação mínimo veja eu estou dizendo você escutou João então João vamos lá de novo para ficar bem entendido eu fui lá e assumo isso e é isso que é para trabalhar eu nem estou dizendo que eu vou exigir do estado de Alagoas um plano de ação completamente desenhado para habilitar novos eu só estou dizendo para você que nós fomos lá conversamos eu fiz visita técnica eu conheci esses serviços a gente discutiu os estados e tirou pactuação no sul se faz pactuação nós pactuamos muita coisa lá com esses serviços e pactuamos que iam habilitar essas quatro unidades inicialmente não foi o ministério foi a pactuação prefeitura e estado que indicou primeiramente esse está certo inclusive foi primeiro o Jarapiraca depois o Maceió que tinha uma discussão que ainda tinha que ser feita então assim a gente ficou aguardando e indicou-se isso isso foi pactuado chegou mais 12 eu sei que vocês acho que aprovaram inclusive o princípio não é isso oficialmente está lá a discussão a questão é que a gente vai questionar esses 12 que é isso eu entendi que você quer que ela habilite mas cadê um mínimo desenho da rede isso é não dá é diferente eu estou habilitando quase todos os serviços de Alagoas e cadê o plano de ação é isso João e isso é para proteger o cidadão a política pública as entidades e todos os parceiros que participam disso outra coisa todo mundo vou falar isso de pronto quando a fala do doutor Elvesio gente preste atenção fala do doutor Elvesio outra coisa que eu queria colocar vou falar duas coisas então dada a reação primeiro vamos com calma o estado de Alagoas está indo muito bem e está indo bem porque a gente está pacificamente pactuando não existe o estado inimigo das entidades ou vice-versa existe colaboração que todo mundo vai ter seu espaço o estado de Alagoas provavelmente já vou dizer de pronto é um estado prioritário está na região norte e nordeste provavelmente faremos e implementaremos a rede e habilitaremos todas as entidades que o estado e a prefeitura solicitarem ou seja cumpriremos 100% da rede então não precisa brigar não precisa disputar recurso não é disso que estamos falando gente nós estamos falando de outra coisa nós estamos falando de que a gente tem que mudar modelo e mudar modelo é mais do que pedir habilitação é fazer um processo de discussão que no mínimo garanta que a gente resolve esses problemas que você pontuou do passado como é que eu resolvo esse acesso que fluxo diferente eu vou fazer qual que o estado e a prefeitura vai regular você e etc como tem esses processos de mudança desse sistema que vocês estão falando eu acho que assim vou arriscar não conheço isso é uma questão uma iniciativa da gestão acho muito bem-vinda a qualquer iniciativa que tenda a regular não é à toa que ele está querendo regular a gente sabe disso precisa regular concordam? então se não é à toa todo mundo sabe disso e que eventualmente o mecanismo papel não é o melhor ele decidiu com a digital também se anunciam coisas aí agora óbvio que num processo que a gente faz que é para todos a gente depois sempre descobre que tem umas coisas que não funcionam para algumas coisas que é isso que você está falando bom, a digital mas tem gente que não tem mão o amputado não tem digital como é que vai fazer isso? bom, aí nesse caso o que a gente faz é o contrário mesmo a gente primeiro cria a regra geral e depois a prefeitura que vai ter que dar conta das especificidades dá uma certa tensão dá um certo nervoso mas eu acho que se equaciona com certeza a iniciativa da prefeitura é de fortalecer o SUS regulando o sistema ô Vera eu quero aqui dizer que lá em Alagoas agora nós estamos vendo um novo momento com a gestão da Secretaria Municipal de Saúde há uma participação maior efetiva o novo gestor do Poder Executivo tem dado essa liberdade então essa situação local nós estamos administrando muito bem nós temos o acesso junto com o doutor João Marcelo com o prefeito isso nós estamos trabalhando nós vamos pontuar essas questões de base específica e também quanto também o Estado o que nos preocupa muito está certo é não é só a demora a burocracia porque nós agilizamos está certo as entidades junto com o Estado trabalha junto em parceria mas nós compreendemos também que é como você falou que existe a regra geral então nós temos que nos adequar está certo para depois ir se estruturando eu acho que é um bom passo está certo e que essa rede vai ser um modelo logo logo junto com o Ministério da Saúde eu adorei essa fala Tereza eu estou aqui chocada você falou muito bem mas assim deixa eu só terminar rapidamente só um minuto hidroterapia registrei vou olhar não tem problema não é obrigatória a piscina a gente discutiu isso anteriormente com a política a gente não colocou a ambiência lá da piscina como obrigatória mas inclusive os estados municípios que quiserem podem solicitar há uma discussão mundial se a piscina é a melhor estratégia ou não mas isso está uma polêmica tem gente que acha que é bacana tem gente que já está começando a não colocar por conta das várias implicações aí que também tem mas de qualquer modo existe a gente vai analisar essa demanda também registrei você já vai fazer isso por escrito? não já deve ter a hidroterapia eu vou checar tudo isso mas o que eu estou falando o que eu estou falando é que eu vou checar que eu vou ver e que a gente vai analisar o que vai fazer e a gente responde assim como o fundo nacional vários equipamentos já foram atualizados lá fundo nacional se corre está muito melhor ali está na reabilitação do que estava e a gente vai ver aqui se faltar alguma coisa a gente vê tá? mas eu acho que assim é isso e eu queria só responder ao Marcelo que acho que a fala dele é mais tá Marcelo colocar eu acho que é super importante isso que você está falando mas às vezes eu acho embora eu discorde frontalmente do que você esteja falando no sentido talvez que eu não tenha entendido o contexto que você está colocando isso eu acho o seguinte Marcelo minuto gente olha o Marcelo fala uma coisa ele questiona uma coisa ou ele de cara né coloca uma dimensão de que a política está usando como se ela estivesse usando um modelo conceitual teórico é legítimo mas assim eu não acho não eu acho que o que tem de inovação nessa política é estrondoso o Ministério da Saúde está indicando sim e induzindo embora ele não seja o ator na sociedade que produz conceito teórico para o campo isso é papel de outros atores sociais prioritariamente ele tem apoiado e induzido nas nuances do seu instrutivo em práticas transdisciplinares sem centralidade aliás a rede não tem centro a gente está trabalhando com conceitos e concepções extremamente avançadas e muito estratégicas e que em nada reproduzem modelo esse que você está pontuando de décadas atrás a respeito disso Marcelo a gente também tem clareza de que esse tipo de evolução e eu estou falando isso como gestora mas também eu sou da academia antes de vir para Brasília o que eu fazia na vida era dar aula e fazer pesquisa e eu digo para você com clareza que esse avanço esse debate do campo conceitual ele é um debate que precisa de toda a sociedade de vários atores avançarem e ao contrário eu acho que essa política ela só vai ajudar a que isso aconteça porque o que ela induz é isso o que a gente quer induzir é a mudança de modelo e portanto agora não é nosso papel a gente tem também que ser capaz de respeitar o processo de construção de uma política pública a fazer junto com uma sociedade sociedade que pensa coisas diferentes que não concorda com tudo que é divergente a gente tem que ter uma capacidade enorme de colocar na mesa muitas posições para actuar e saber que você eu quero chegar lá mas eu estou dando passos em direção a chegar e que isso não depende de política pública às vezes eu acho que eu não sei se eu estou sendo clara mas a minha impressão pode estar equivocada da sua colocação é como se assim primeiro a política é de uma inovação absurda depois se você quiser a gente senta para explicar esse direito mas assim segundo conceitual mas segundo cuidado que às vezes o ministério ou o governo federal ele tem uma participação absolutamente enorme nesse processo inclusive de financiamento está jogando importante no financiamento antes não era assim agora está mas a gente não vai fazer tudo a gente sabe disso e é por isso que esse jeito de fazer o governo federal ele tem que atuar na direção de induzir políticas na direção e financiá-las e apoiá-las e ouvir a sociedade fazer junto com ela e fazer junto com ela é negociar muitas coisas é ouvir genuinamente é valorizar que tem expertise para fora inclusive posições como a sua mas assim não no sentido parece que o ministério vai resolver tudo às vezes eu olho e falo assim tem uma sociedade que a gente fala assim outro dia eu estava num lugar eu falava assim gente existe estado existe município a gente não destituiu os três entes federados a gente continua porque a participação é essa porque assim por mais a gente faz 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 mas isso e aquilo e aquilo todo mundo tem que ajudar tem que ter contrapartida a universidade tem que dar sua contrapartida qualificando suas pesquisas debatendo esse campo conceitual que é super frágil acima de tudo Marcelo é frágil esse campo conceitual né mas podemos dizer de nisso mas eu eu acredito piamente numa absoluta inovação conceitual que está expressa nas entrelinhas daquilo que um gestor público pode legislar mas também eu acredito que eu preciso do outro para aquilo acontecer no real preciso das entidades preciso dessa casa que eu estou aqui da ajuda dos parlamentares dos vereadores eu preciso das universidades dos conselhos junto com a gente numa agenda inclusive para decidir em que tempo e com que rumos vai se avançar entendeu eu acho que é isso a gente pensa que é isso mas eu eu queria agradecer muito Tereza guardadora e talvez sabe o que a gente possa fazer eu vou me arriscar depois eu vou conversar com você mas no sentido da gente pensar não trabalhar mais junto trabalhar mais junto eu acho que esse convite eu ouvi foi muito caro sempre é muito caro para mim esse convite vamos trabalhar mais junto inclusive podendo depois a gente conversa melhor eu acho que nunca a gente pode incorporar tem alguém de Alagoas no comitê precisa avaliar o nacional aí a gente conversa ali chama para perto acolhe de muitos mortos tá bom? muito obrigada bom gente para finalizar as considerações do do John Roberto John secretário adjunto da secretaria nacional de direitos da pessoa com deficiência é bem rápido aqui por conta de algumas duas questões que foram colocadas aí nós estamos com uma política pública um programa que é datado até 2014 tem recurso então a ideia do governo federal é constituir uma política de estado independentemente de a ideia é esta por isso que tem essa sinergia toda essa busca de unificar intersetorialmente vários ministérios a questão federativa do ponto de vista da união estados e municípios então esse é o desenho primário dessa política e que ela se constitua numa política de estado perene que realmente o setor se qualifique por outro lado a gente com relação a questão do Marcelo nós temos um programa que é a constituição do modelo de classificação modelo 1 de classificação e valoração da deficiência que é baseado no que a convenção estabeleceu nessa mudança de paradigma e que nós temos que sair necessariamente da visão do diagnóstico meramente médico social e partir para outra que é o médico mas junto com a questão do diagnóstico social a partir da valoração o diagnóstico será necessariamente coletivo necessariamente médico fisioterapeuta quem estiver naquela questão da funcionalidade em que a pessoa com deficiência necessitar então a ideia do CEA a ideia do Centro Dia a ideia toda é que a equipe seja constituída por esse conjunto de técnicos de profissionais que vão ter o mesmo peso no diagnóstico então essa é a grande mudança isso realmente gera vai gerar conflitos a gente sabe que vai gerar conflitos nós estamos trabalhando muito nessa questão do modelo de classificação e vai repercutir na aposentadoria vai repercutir no estatuto que está sendo constituído já as comissões as comissões que a ministra colocou já todas terminaram o seu trabalho vão agora só para o ajuste fino da redação devolver para cá a questão do estatuto e da aposentadoria também o modelo único terá que ser o MSS já nos provocou a gente teve reunião com o MSS a equipe tem seis meses para regulamentar a aposentadoria e os ministérios também vão ter que se adequar a essa nova questão o modelo foi constituído precisa fazer uma validação e também um teste dele mas a gente está chegando no meio termo de como chegar a começar a aplicá-lo na prática e o Brasil ter como poucos países do mundo tem essa essa questão do modelo tendo como como pano de fundo a CIFI então a CIFI que é o o que vai que é a questão da funcionalidade o que vai dar exatamente o norte de dar o o ranking das pessoas independentemente da dificuldade que ele tem corporal de estrutura de corpo mas também a relação que ele estabelece com o meio ambiente o recurso de acessibilidade então é uma questão complexa mas como a gente conseguiu constituir o modelo nós temos já isso constituído foi feito pela Universidade do Rio e o IETS vai ser testado e depois validado a gente está chamando inclusive os técnicos que vão testar são dos ministérios inclusive está aí fazendo já o treinamento para fazer esse tipo de ação uma coisa que com relação a ecoterapia está na mão da ministra um relatório a gente foi a mando dela lá em Passo Fundo e Sertão em Rio Grande do Sul que tem uma experiência muito boa mas a ideia principal é que os institutos federais os institutos federais a rede federal tem um convênio já com o instituto do distrito federal já tem um convênio com a CETEC para estabelecer dentro daquilo que a Vera colocou não é simplesmente colocar uma terapia por uma terapia ela vai participar com um conjunto de atividades que passa pela extensão passa pela pesquisa e passa pela pela estágio também para alunos um conjunto de coisas e envolve todo um conjunto de sinergia onde ele for implantado depende muito da adesão dos institutos está sendo formatado a ministra vai procurar um contato o relatório está nas mãos dela ela vai procurar o CETEC mas não só o CETEC o IFB que é o Instituto Federal de Brasília mas o de passo fundo tem toda uma expertise foi desativado que era particular mas tem o de sertão que é o Instituto Federal que está funcionando a 42 quilômetros mais ou menos de passo fundo é um modelo da ecoterapia dentro desse princípio que a Vera colocou não será uma coisa meramente assim de uma terapia ela tem que ter todo um fundamento para depois ser instituído via sua dentro de já está todo um trabalho agora esse trabalho está sendo uma prospecção inicial para ver o modelo que pode ser implantado Brasília já tem uma experiência boa com relação a isso o Instituto de Brasília o Instituto IFB é o Instituto Federal de Brasília com uma instituição que é a ANDA Associação Nacional de Ecoterapia a ANDA já está junto com isso então tem um conjunto de instituições trabalhando isso é o passo inicial para se chegar futuramente uma possibilidade de ser Alô Roberto tem que se levar em consideração que as ecoterapias que nós estamos aqui defendendo já são filiadas a ANDA já caminham junto então essa coisa está sendo formatada pensada porque não é tão simples você não pode estar colocando isso então a ministra está tendo muito cuidado com relação a isso mas vai iniciar as tratativas junto ao MEC junto ao FB a ANDA e ver se a rede federal de ensino que é uma rede mais fácil de a gente ter acesso porque ela está instituída no Brasil todo e de repente pode ser um canal de viabilização dentro daquilo que a Vera colocou Então você nos orienta a esperar essa orientação a ministra vai tomar a decisão e a gente vai voltar para lá e atrás a Universidade Federal ou dar um primeiro passo que já existe é através dos institutos federais e aí já tem um convênio com a UFB que pode ser estendido aí depende muito de negociações e de é importante agilizar isso e mandar essas orientações através dos conselhos e ter isso passará necessariamente por essas e esse instituto essa classificação do modelo único será a base de todo o acesso das pessoas com deficiência à política pública no Brasil há o exemplo da Espanha do Equador do Panamá não Estados Unidos mas aqui na América Latina nós temos dois Equador México e Espanha então é nesse sentido a gente queria agradecer parabenizar a deputada Rosinha e todo o grupo e também parabenizar a Zera pela delícia e exposição nós temos três áreas ainda além da saúde a Rosinha sabe aí como é que é isso aqui só é uma amostra da parte da saúde vai ter a educação acessibilidade e um conjunto de coisas que o plano desse limite estabeleceu Bom para encerrar eu queria dizer que essa audiência pública foi não foi um foi requerimento de minha autoria e foi subscrito pelo deputado Eduardo Barbosa deputado Carmen Zanotto deputado Henrique Afonso deputado Geraldo Rezende deputado Eleus Sparva deputado Benedita da Silva e deputado Rogério Carvalho e no dia foi uma discussão assim muito boa aqui na nossa comissão muito rica só para mostrar que é um desenvolvimento da comissão e não da Rosinha que é deputada pessoa com deficiência então isso assim é importante ser dito embora Vera eu queria até dizer uma uma fala que eu tenho repetido algumas vezes de que eu escuto muito esse ditado popular de que a ausência é atrivida e aqui dentro eu tenho dito que atrivida temos sido nós parlamentares com deficiência principalmente e realmente temos conseguido pautar o parlamento de uma forma geral para essa discussão muito mais apurada não que ela nunca tivesse sido feita pelo contrário tem um grupo de deputados aqui que é super envolvido com todas as discussões mas a nossa presença aqui tem feito a diferença desde a acessibilidade física a mudança de atitude comportamental comportamental de toda a casa então é importante e aquela velha frase do movimento que nunca vai ser velha né que nada sobre nós sem nós então hoje a realização dessa audiência eu estava até dizendo aqui a Vera a presença de Alagoas aqui de uma forma maciça não foi nada combinado a gente soltou a gente soltou o convite na sexta-feira e aí na segunda começaram a se mobilizar me ligaram e olha está indo tal está indo isso enfim então não foi nada de uma coisa articulada a gente eu tenho certeza que a gente é um estado que a gente é isso que acontece tem outros mas assim extremamente implicado com a agenda articulado e muito forte com muita gente bastante então eu queria inclusive agradecer né a sua a sua dedicação de estar aqui a gente começou aqui era 10 horas mas a Vera chegou 9 horas em ponto a gente começou aqui 10 e 10 né e já são duas e meia já levei um monte de puxão de orelha dos funcionários aqui da comissão que vai até outra audiência o pessoal já deve estar se organizando para começar então queria agradecer valeu a pena valeu a pena valeu a pena valeu a pena essas ideias que vocês estão fazendo inovando mexendo com esse Brasil principalmente com a questão da pessoa com deficiência que entre na agenda positiva como prioridade e não como só discursos oportunos exatamente então eu vou até usar uma palavra que Irae falou para qualificar habilitar a Vera é uma empreendedora então assim a gente marcou essa audiência acho que umas 3 vezes 4 vezes a agenda dela não dava a minha agenda não dava e marca e desmarca por isso que o convite só saiu agora já na sexta-feira que eu comecei a mandar por e-mail a colocar no site e tal porque realmente havia essa dificuldade mas a dificuldade nunca foi falta de empenho da equipe técnica do governo como eu falei no início Antônio José a Secretaria da Pessoa com Deficiência sempre se faz presente nas discussões aqui enfim então muito obrigada Vera foi muito alucidativa muito obrigada aos que não estão mais aqui mas se fizeram presente que é o Sérgio que é da Unidas que faz toda essa parceria também nessa implementação das políticas de saúde e a Marisa representando o Conselho Nacional de Saúde o órgão de controle social que é imprescindível também para que a gente efetive as políticas públicas então muito obrigada realmente nada mais agradecer também a presença de todos vocês e o empenho de quem aí ficou até essa hora nos acompanhando também pela internet nada mais a venda a tratar vou encerrar a presente reunião antes convocando audiência pública para terça-feira dia 21 de maio às 14 horas e 30 minutos neste plenário para discutir a venda da Amil para o United Health está encerrada a reunião e aí Obrigado.